Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Marildo Menegá, que está falando da cidade de Valença, no Rio de Janeiro, professor da UFRJ, na pós-graduação em Políticas Públicas e Direitos Humanos, e tem a formação dele também na UFRJ, graduação, mestrado, doutorado em filosofia, e vamos conversar sobre vários assuntos referentes à nossa crise atual, à cultura filosófica brasileira, conceitos de barbárie, catástrofe, um pouco sobre a pandemia também, e outros assuntos que possam vir na nossa conversa. Prazer muito grande recebê-lo aqui, Marildo. Igualmente, Caio. Tente de falar com você. Eu vou começar com uma pergunta sobre a sua trajetória, se você quiser falar um pouco do seu período de formação e também sobre como que você vê essa questão da cultura filosófica. Você que participou ali de um momento e de lá pra cá vem acompanhando as diferenças também com relação a isso. Como é que você vê de lá pra cá a filosofia no cenário da cultura brasileira e também como que foi sua formação na filosofia? Eu sou, na verdade, um produto curioso e híbrido disso. Porque eu já era um garoto de esquerda, ali nos anos final dos anos 70, início dos anos 80, já tinha toda uma postura, um interesse voltado para as lutas contra a ditadura, a resistência democrática, aquele movimento importante. Eu já começava a ter uma militância no movimento estudantil, depois eu tive uma militância muito intensa no movimento estudantil, tanto no segundo grau como na universidade. Mas, enfim, eu era no máximo isso. Eu era um garoto que começava a ler, com 15, 16 anos, começava a ler um pouco de Marx, começava a ler um pouco de Marx, começava a ler essa literatura que era comum para a minha época. E eu já trabalhava, eu trabalhava e um vendedor de livros chegou um dia no meu trabalho e me ofereceu a coleção dos Pensadores, da Abril Cultural. No meu trabalho eu tinha a fama de ser um devorador de livros já e o meu patrão mandou ele direto para falar comigo e eu, de fato, achei a proposta dele ótima. E essa coleção, Os Pensadores, ela foi um esforço de produção de uma cultura filosófica que está articulada com a afirmação da filosofia acadêmica, com todo aquele processo da filosofia, na USP, a instalação da filosofia, que o Paulo Arantes descreve brilhantemente no livro dele, um departamento francês ultramar. Claro que no Sul o Fiore já era uma grande figura, Gerbonheim, que é da mesma geração dessa afirmação da filosofia. Mas o meu interesse pela filosofia começa nesse ato, eu diria assim tranquilamente. Até então eu estava mais interessado possivelmente em uma psicologia, em estudar psicologia, nada de muito, um pouco de Freud, claro, por causa das influências do William Harch e tal. Mas o contato com a coleção foi sem volta. Foi sem volta. Eu me lembro assim do impacto que isso criou, a possibilidade que eu tinha de passar de um autor para outro. Eu passava anarquicamente, completamente anarquicamente, sem qualquer método, porque eu era um garoto, um estudante de segundo grau, que ia produzindo ali uma paixão pela filosofia e um argumento que me ajudava a pensar a política. E isso foi muito importante. E isso faz parte de uma ideia, de uma estratégia, que eu acho que foi consciente, muito importante, de produzir, de fato, uma cultura mais ampla, um campo cultural em que a filosofia poderia, como um ramo da cultura nacional, ela poderia ter aí o seu lugar, o seu modesto lugar. Para isso, ela precisava, evidentemente, ter interlocução com o público, o que a gente chamava de um público em geral. E veja, eu sou um produto disso, funcionou, me tornei parte da produção filosófica. E, ao mesmo tempo, isso me conectou com... Naquela época, tinha um caderno da Folha de São Paulo chamado Folhetim, que é o tataravô da Ilustríssima, muito mais interessante do que é hoje a Ilustríssima, muito mais, não tem menor comparação. E nesse caderno, que ele era dominical, tinha debates que, desde cedo, me polarizavam. Ou seja, os professores... Eu morava em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. E eu tinha contato, então, com professores da USP, com suas polêmicas nesses cadernos, polêmicas em torno de Heidegger, polêmicas em torno de Guilherme Lucas. Enfim, veja, Era possível um certo autodidatismo no campo filosófico para um garoto no interior do Rio Grande do Sul. Isso eu acho uma coisa interessante. E aí você... Como é que foi a escolha do seu tema de pesquisa quando você estava ali para passar para a graduação, durante a graduação, depois para o mestrado, para construir o objeto de pesquisa? Então, Caio, eu chego... Você vê, né? Isso eu estou no segundo grau, estou já lendo filosofia, muita literatura, né? E estou bem envolvido com o movimento estudantil, né? Eu estou muito envolvido com o movimento estudantil. Eu faço parte de um caso muito particular, muito curioso, né? Em que a ditadura militar, no seu final, ela começou a aprender as pessoas do movimento estudantil não mais pela sua periculosidade subversiva, não que isso não fosse um fator, né? Mas como já começava a abertura, ela usava um outro subterfúgio para prender militantes, que era as drogas, né? E que, evidentemente, eu fiz parte de uma geração que fumava maconha, todo mundo fumava na escola, enfim. Mas eu era um líder estudantil, né? Eu era um líder estudantil e isso teve implicações. Fui preso e isso detonou um mega movimento, né? Na escola, eu estudava na maior escola da cidade, né? E isso me torna uma liderança bastante reconhecida, né? Entre a minha geração e na cidade. E eu participo da mesma época na fundação do PT, né? A fundação do PT foi um vasto movimento. Não foram apenas os que fundaram o PT no Colégio Cion, em São Paulo, mas foi um vasto movimento, né? Eu tinha 16 anos e participo desse vasto movimento. Portanto, veja, quando eu chego na universidade, eu chego já com questões formadas, né? Eu chego já com questões formadas, com interesses mais ou menos pautados, né? E eu tinha muito interesse, o Caio, em artes, né? Eu pintava, eu fazia poesia, né? Enfim, aquela coisa que é uma marca, assim, de uma geração meio renascentista em alguns aspectos, né? Ou seja, interesses muito amplos, né? Que a filosofia podia segurar isso, porque ela permitia, né? Essas múltiplas, esses múltiplos interesses, né? De se afirmarem em algum chão, né? Então, eu cheguei na universidade e eu achava que antes de poder estudar filosofia, eu devia aprender as técnicas de artes plásticas e algumas técnicas de literatura, né? Da escrita literária. Então, durante um ano, eu fiz artes plásticas, né? Foi uma experiência muito interessante, muito rica, né? Depois eu vi que o meu projeto não ia dar certo, ia gastar muito tempo ali. Passei um tempo na literatura, fazendo também algumas disciplinas, também não achei que ia gastar muito tempo. Aí eu fui direto para a filosofia, que era exatamente o meu chão, né? E a filosofia era mais politizada, é claro, que a literatura e as artes plásticas. Isso em Caixas do Sul, na Universidade de Caixas do Sul, né? E calhou que nessa mesma época, né? Rolou ali um movimento muito intenso, um movimento estudantil muito intenso. Era uma época já de hiperinflação, de crise, né? Dos anos de transição da ditadura para primeiro governo civil, né? Do Sarney. Foi uma época muito difícil, muito controversa, né? E, evidentemente, eu fiz parte direta desse movimento. Foi um movimento de uma radicalidade interessantíssima. A gente autogeriu a universidade. É uma universidade privada, de Caxias, né? Nós, junto com os professores, fizemos uma autogestão da tal universidade por 45 dias, né? Então, aquilo lá consolidou esse meu lugar de uma figura, né? Apesar de todos os meus interesses com a estética, né? Afirma uma trajetória política e uma relação muito nítida para mim com a filosofia, né? Isso para mim estava muito claro. Então, no meio de tudo isso, Caio, eu já não tenho mais como ficar em Caxias, né? Não tenho mais como ficar em Caxias, porque eu fazia parte de uma corrente do movimento estudantil que a projeção dessa corrente era nacional, né? Tinha a União Nacional de Estudantes, e aí eu fiz parte de uma gestão da UNE, né? Foram poucas gestões que o PT pôde vencer na UNE. A UNE sempre foi um aparelho do PCdoB, né? Mas eu vim, então, morar no Rio, né? Porque eu fiz parte de uma gestão da UNE e era também candidato a presidente da UNE pela minha corrente. Então, isso forçava ficar num espaço de evidência que era o Rio-São Paulo, né? Eu preferi o Rio. Nem sei direito por que razão, mas eu preferi o Rio. E aí eu fiz uma transferência para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E praticamente comecei do zero de novo o meu curso de filosofia. Foi ótimo, porque daí, na Universidade do Rio de Janeiro, eu já chego, então, com essa bagagem, essa formação, eu já tinha minhas questões, já sabia o que me interessava na filosofia, que autores, que época histórica, né? Enfim. E aí eu tive contato com professores muito interessantes, né, Caio? Porque eu tive contato com uma geração de professores que foram exilados, né? Eu tive contato com os professores que foram da AP, né? Eles fazem parte de um núcleo católico ligado à PUC do Rio de Janeiro, eram muito ligados ao Padre Vaz, muito ligados ao Padre Vaz, vários deles, né? Tinham sido pupilos do Padre Vaz, né? Tipo o Raul Landim, né? Tive aulas com o Roberto Machado, o Luiz Eduardo Bica, que foi meu orientador, né? Que foi um aluno do Padre Vaz, e o Gerd Bornheim, né? Que também a gente vinha exilado da França e ele era gaúcho, mas parou no Rio de Janeiro. Então, refazer o curso, para mim, não foi nenhum sacrifício, pelo contrário, né? Foi um ganho, né? E ele me deu um salto, né? Nas minhas reflexões sobre filosofia, que foi muito interessante, né? Se vê, né? O que poderia ser um tempo perdido foi um tempo fantástico, foi um tempo ganho. Aí você foi para o Rio, fez de novo, e como é que foi eleger o objeto, né? De pesquisa, você falou de alguns professores que você teve, surgiu das aulas, você falou também que já tinha uma formação feita pelos movimentos, né? Como é que foi também criar as relações entre produção teórica e o que vinha das lutas nos movimentos sociais e tal? Essa é uma pergunta bem interessante, Caio. Bem interessante mesmo, porque eu vivi ela existencialmente, né? Eu vivi esse dilema, né? Que é um dilema impressionante. Primeiro, o dilema de abandonar... Você só pode desenvolver capacidades artísticas se você se dedica, né? A pintura deixa de lado, também tinha me dedicado muito pouco, né? A poesia, a literatura deixei de lado, sou mais um leitor, né? Morro de vergonha do que escrevi, poderia escrever, né? Trago essa experiência, evidentemente, para o meu texto filosófico, né? mas fazer essas mediações, né? E se ceder a um princípio de realidade, né? E com um princípio de realidade ele vai te colocando problemas que são inadiáveis para serem pensados e que a tua própria forma de existir, ela depende de pensar esses problemas, né? Para mim foi um exercício muito rico, de formação muito rico, muito impressionante, né? Então, veja, eu acho que em boa parte eu trago para a universidade perguntas, eu trago o problema de fora da universidade, né? Eu sou uma figura que pela minha trajetória, né? A minha, o peso maior da minha formação intelectual ele está nessa experiência externa à universidade, né? Então, eu trago esses steps, por exemplo, né? Eu vou começar a estudar barbárie, esse vai ser meu tema, né? Bom, por que que um sujeito vai estudar barbárie no início da década de 90, né? O que que eu estou vendo que me imobiliza para esse conceito? E como a universidade depois vai cruzar com esse conceito e vai me dar, evidentemente, régua e compasso, né? Como diria o Gilberto Gil. O tema, Caio, por um, imagine, né? Eu já era um rapaz, né? Apenas um rapaz gaúcho, latino-americano, morando no Rio de Janeiro, fazendo um movimento estudantil, né? De esquerda e que vê a União Soviética colapsar. Eu não tinha a menor simpatia pela União Soviética, nunca tive, né? Sempre fui parte de um movimento anti-stalinista. Tem horror ao stalinismo, né? Mas também, tampouco, era um social-democrata. Eu era uma figura muito preocupada com o Maite 68. Maite 68, por várias conexões, né? De contatos com pessoas, com autores, né? Eu posso dizer que eu me formo muito mais na matriz do Maite 68 francês do que qualquer outra matriz de esquerda, né? Então, veja, quando eu começo a cruzar com o Rio de Janeiro, para mim, o Rio foi um choque terrível, né? Tinha, claro que, se pudesse falar num processo civilizatório no Brasil, no Rio Grande do Sul, ele tinha pego de leve, né? Mas a gente podia dizer que tinha lá um verniz civilizatório, né? Mas o Rio, já nos anos 90, era um choque, era um confronto, né? Foi onde eu começo a pensar a questão da barbárie. E como um líder estudantil, eu fiz um, digamos assim, uma caravana holiday pelo Nordeste, né? Estilo Bye Bye Brasil, com o Avelino Ganser, que era um líder da CUT para a questão agrária. Ele tinha sido um... Ele tinha sido um assentado na Amazônia, na época da ditadura, né? Então, a Avelino era um líder camponês, né? E também alguns outros dirigentes da CUT, porque a gente fez parte de uma caravana de apoio ao Lula na campanha eleitoral de 89. Eu, como líder estudantil, diretor da UNE, fiz parte dessa caravana e fui para o Nordeste. Foi o meu primeiro contato com o Nordeste e fui para o interior do Nordeste. Eu lembro ainda vivamente, a primeira noite em que eu vou dormir no interior do Nordeste, só tinha redes para dormir. Eu nunca tinha dormido em uma rede. Rede para um sulista é uma coisa de... de um pequeno prazer quando você põe uma rede na sacada, deita dois minutinhos e levanta, né? Pô, eu tinha que dormir em uma rede. Eu fiquei horas olhando para a rede e até a dona da casa percebi que eu não tinha como dormir na rede e ela foi pedir emprestado. na casa do padre com o chão para eu poder dormir. Esses confrontos culturais, esses conflitos, essas diferenças, era uma cidade que a TV da cidade ficava num coreto no centro da cidade. No fim da tarde, todo mundo ia assistir a novela, os programas do fim da tarde, da noite, na Rede Globo, com a sua cadeirinha. E, pô, para mim foi um choque essa ideia de um Brasil desigual, combinado, um capitalismo com tantas características, uma pobreza, que era uma pobreza muito chocante para mim, não que no sul não tivesse pobreza, evidentemente, porque o sul tem muita pobreza também, mas, enfim, eram coisas diferentes. E essas coisas diferentes, para a minha trajetória, ela foi armando um tema, ela foi armando um tema que era esse tema, eu comecei a desconfiar que a ideia de uma revolução no Brasil, ela teria que fazer parte de um processo civilizatório. E aí, eu fui adentrando também na sociedade que diabos de processo civilizatório era esse que produziu o Ocidente, que produziu a sociedade capitalista. Aí, sim, minha cabeça virou um fervilhar. aí eu começo a pensar esse tema e procurar autores na filosofia que me dessem um chão que me permitisse pensar isso. Então, olha só, para poder fazer uma síntese, eu estava vendo uma sociedade muito desigual, até aí morreu neve, se eu ia chover no molhado, é o Brasil dos anos 60 e 70, óbvio, mas, enfim, era um conflito para mim. Em segundo lugar, eu via o socialismo real desabar, então, falar em socialismo já não era mais possível repetir chavões, tinha que se pensar o que significava isso, e eu me confrontava com uma ideia muito poderosa da esquerda, que era a ideia de ser progressista, de progresso. E aí me vem o insight, o Caio, que é, e se a gente pensasse que essa ideia de uma teleologia da história é uma bobagem, se a gente pensasse que o presente, naquele tempo o meu presente histórico, ele é, na verdade, um momento regressivo. Como é que eu chamaria esse momento regressivo? Bom, historicamente, é um conceito de barbárie. Então, tá, então, é esse insight, nessa síntese, que a filosofia vai ter que me dar os instrumentos, aí eu vou procurar os filósofos que podem me sustentar nessas exigências que eu trouxe de fora da universidade. E quais foram esses principais filósofos? É uma relação curiosa, né, entre conteúdo e forma, né, o conteúdo procurando só forma, conteúdo que é um problema pensando, né, procurando uma estrutura conceitual para esse problema ganhar forma, né. Bom, Caio, eu era um cara de esquerda, então, o marxismo me era peculiar, né, eu já conhecia bastante Marx, eu comecei a ter aulas de Benjamin, né, eu tinha alguns professores que já falavam do Walter Benjamin, não era muito comum naquela época a escola de Frankfurt, né, mas já era possível, né, mais o Benjamin do que o Adorno, Adorno eu vou chegar mais tarde, né, vou chegar no meu doutorado de cabeça no Adorno, tinha bastante o Ernesto Bloch, né, bastante, eu tive contatos com pessoas que estudaram o Bloch, né, o meu ex-orientador, o Luiz Eduardo Bica, ele tinha feito, né, na Alemanha, uma tese sobre Bloch, né, então, isso me ajudava muito a pensar essas questões, né, e, então, eu começo a pensar no Marx, né, minha dissertação de mestrado, né, eu vou começar a pensar isso no Marx, eu faço um trabalho muito a contrapelo, né, porque toda a minha geração, né, ela afirmava muito categoricamente a sua posição progressista, até hoje, né, eu acho que a minha geração é uma geração progressista, cega, em relação ao significado histórico desse tema, né, o que significa ser progressista, o que que é a modernidade, né, em última instância, né, a minha geração é muito acrítica, mesmo sendo de esquerda, né, uma boa parte dela, né, ela é muito acrítica em relação ao capitalismo, né, ela é muito acrítica em relação ao que significa uma sociedade produtora de mercadorias, o que significa uma sociedade centrada no domínio do dinheiro, o que significa o desenvolvimento de forças produtivas que são nada mais, nada menos que um processo de abstração, de transformação de matéria, natureza, né, em valor, né, isso é uma senhora abstração, é um vasto processo sacrificial da natureza, né, e que vai no final produzir um vazio, né, uma situação tautológica, milícita, né, então, essas reflexões, né, aplicadas ao Marx, significa ali o Marx de uma forma diferente do que era a tradição, bem diferente do que era a tradição, por exemplo, na minha banca de mestrado, né, tinha lá um dos grandes marxistas brasileiros, né, o gramsciano do Carlos Nelson Coutinho, né, o Carlito era uma figura que eu conhecia também do PT, veja, era uma relação que eu tinha externa à universidade, nós dois éramos do PT, de correntes bem diferentes, é claro, né, mas o Carlito era um homem cordial, né, eis aí, um homem cordial, muito, muito erudito também, uma figura que eu gostava muito, né, ele era da minha banca de mestrado, e lendo a minha dissertação, ele ficou assustadíssimo, né, ele disse que eu jogava fora a água do banho e o bebê junto, né, fazia um, jogava na lata do lixo o marxismo, porque o meu marxismo ali não podia ser, evidentemente, aquele marxismo tradicional, mesmo que fosse o marxismo tradicional na chave gramsciana, né, o que que eu tinha que achar no Marx? Eu tinha que achar no Marx, né, momentos em que o Marx tinha dúvidas em relação aos avanços civilizatórios do capitalismo, né, mas eu tinha que achar no Marx mais do que isso, não era a letra, eu tinha que achar no Marx um espírito, né, então eu fui muito mais no Marx na procura de um espírito do que na procura da letra, na procura da letra aquilo que o Carlos Tavos me disse, né, eu tava jogando a água do banho e beber fora, né, eu tava, na verdade, liquidando o marxismo, mas no espírito não, o que que era o espírito? Eu pensava, um anticapitalismo, né, dada a, a constelação histórica que eu tava vivendo, que era o início dos anos 90, colapso do socialismo real, uma barbárie visível na sociedade brasileira, uma sociedade evidentemente que não podia se afirmar como não moderna, ela era moderna, só que a modernidade era isso mesmo, a modernidade era esses horrores que no cotidiano eram facilmente observáveis, né, então dado isso, né, ser fiel com Marx era, na verdade, atualizá-lo pra esse tempo histórico e não ficar ali repetindo as frases que ele já tinha dito, as frases que ele já tinha dito já estavam lá, escritas nos livros, né, então eu faço uma leitura, eu não posso chamar de uma leitura monográfica, eu nunca, nunca fui bom de monografias, né, eu faço uma leitura do Marx forçando o espírito a dar uma volta sobre si mesmo e ele vai dar uma volta sobre si mesmo porque eu vou mostrar que pensar a barbárie enquanto um pensamento anticapitalista era muito pertinente, né, uma anedota comum dessa época, o Caio, é que a minha geração, naquela época ainda tinha vínculos com os meus camaradas da política, né, eu fui me afastando disso por várias razões, né, porque a política foi se tornando para mim um ambiente muito superficial, isso me chamava muita atenção, né, as pessoas liam muito pouco, né, qualquer reflexão mais profunda era um, era uma coisa desavisada, era uma coisa assim, tinha que penar para fazer as pessoas te ouvirem, né, então eu fui ficando num espaço que eu podia ter pelo menos dois ou três interlocutores que me ouvissem e eu pudesse pensar, né, do que eu estava disposto a pensar, né, mas os meus amigos de geração, quando a gente ainda se encontrava, eu era piada pronta, né, eu era o viking, eu era o ostrogodo, enfim, eu era o bárbaro, né, eu conto essa anedota para chamar a atenção de que as pessoas nos anos 90, eles não viam barbárie, né, quando eu vou depois para o doutorado, né, e vou continuar, então, pensando esse meu conceito, esse meu argumento, né, como é que, porque dado o meu estudo ali com o Marx, eu vou, eu vou, eu vou ajeitar uma coisa que depois do final a gente volta a ela, o Caio, que é como é que se pensa essa questão da filosofia, como é que se pensa fazer filosófico, tá, já coloco agora o problema, né, na filosofia, no fazer filosófico, na filosofia moderna, pelo menos, o nosso conceito de crítica, ele vem do iluminismo, vem da experiência iluminista, a crítica ao antigo regime, a crítica às instituições do antigo regime, aí a religião, as superstições, né, e por aí afora. Mas, quando se tratava de pensar, né, a crítica da sociedade burguesa, o sujeito que foi pensar a fundo a crítica da sociedade burguesa foi o Marx, pensou uma coisa chamada crítica da economia política. eu nunca dei de barato que isso fosse ciência, eu nunca tomei a crítica da economia política como uma ciência, nunca aceitei a tese do marxismo tradicional, né, que a crítica da economia política era parte do desenvolvimento de uma disciplina chamada economia política, pelo contrário, eu achava que na crítica da economia política o que o Marx fazia, muito fiel ao espírito filosófico, né, um campo, no caso, né, ele acertava as contas com o que o Hegel falava, o Hegel dizia, essa sociedade, né, esse tempo histórico é um tempo racional, né, é uma sociedade racional de homens e mulheres livres, né, portanto é um tempo de uma sociedade emancipada, nesse sentido, né, sociedade burguesa, aquela em que se afirma, né, a sociedade civil, né, não no sentido Gramsciano, a sociedade civil no sentido justamente dos primeiros pensadores ali do século XVIII, XIX, da política, da economia, né, essa sociedade em que esse indivíduo que é formado, então, por essas relações de troca, né, essa sociedade que se afirma por meio da economia com uma forma abstrata, né, de produção de abstrações, que é a produção de valores na sociedade do capitalismo, né, o Marx diz, ao contrário do que o Hegel fala, né, essa sociedade, ela não é uma sociedade racional, essa razão que é a razão econômica, é uma razão dominante na sociedade moderna, ela precisa ser submetida à crítica, né, então, o que o Marx faz na crítica da economia política é submeter uma crítica radical, uma crítica dos fundamentos do que sustenta essa sociedade, né, portanto, o Marx reposiciona o lugar da crítica e diz, é este lugar da crítica e talvez a filosofia não dê conta, né, isso o Marx nunca depois levou muito a fundo, né, mas deixou a deixa, né, ele deixou a deixa, tem um texto dele de juventude que ele fala de realizar a filosofia e tal, né, bom, mas na minha perspectiva o que que eu faço? Eu levo a sério essa deixa do Marx, acho que, então, fazer a crítica da razão, a crítica da sociedade do meu tempo histórico, né, é levar em consideração essa crítica radical dos fundamentos, né, que estão todos eles embrincados com a economia política, né, e fazer isso, então, uma perspectiva bastante radicalizada. Nessa perspectiva radicalizada, Caio, já ali na minha dissertação de mestrado, o conceito que se destaca isso antes de, depois de ter virado um pouco moda isso, né, eu também não conhecia a escola de Frankfurt muito a fundo, mal conhecia o Benjamin, mas pra mim o conceito chave ali já era o conceito de fetichismo, né, eu começava, então, a me haver com esse conceito, achava ele um conceito perfeito de uma tradição pós-filosófica, porque esse conceito também, ele é genial pra pensar essa tradição pós-filosófica, ou essa relação tensa da crítica com a filosofia, porque olha só, o fetichismo é o Marx nos dizendo que o processo de secularização na sociedade moderna, ele deu furada, deu furada, bobagem, não tem secularização, a razão não se realiza, porque a objetividade social, a forma pela qual a objetividade social se constitui, é uma forma reflexa de um fetiche, que é o fetiche da mercadoria, em que os homens, os seres humanos se tornam coisas e as coisas se tornam humanas, mas isso não é uma frase de efeito, isso é o próprio modo pelo qual a objetividade é constituída, e isso tem consequências fantásticas, do seu ponto de vista, da nossa design forma, das nossas formas de existência, o modo pelo qual nós vamos existir, ou, na minha chave, que vai ficar mais clara depois do doutorado, o modo pelo qual nós vamos queimar a nossa existência, porque é a única. Então, no doutorado, aí a coisa é mais curiosa ainda, porque daí, o meu orientador, o Luiz Eduardo Bica, ele traduziu a Mínima Morália, do Adorno, a tradução dele da Mínima Morália, eu acho uma obra de arte, ele consegue manter, eu não sei alemão, mas eu tenho uma coisa curiosa, por uma obsessão, eu li a Mínima Morália em português, espanhol, francês e italiano, achei-lhe uma obra-prima do Adorno, e acho essa tradução do Bica muito, ela me marcou muito, é brilhante, o Bica me deu a tradução dele, no mesmo dia que ele disse, a partir de agora, cara, se você quiser pensar esse teu tema, é com esse sujeito aqui, tu vai ter que levar o Adorno embaixo do braço, e aí eu comecei a ler o Adorno, o Adorno é de fato uma grande figura filosófica do século XX, o Adorno acompanha em parte muito a fundo, de uma forma brilhante, essa questão de como a filosofia, ela precisa da crítica da economia política para ela não ser ingênua no século XX, não ser uma forma de pensamento ingênuo, o Adorno, então, ele vai fazer dois cruzamentos muito curiosos, um é com o Zon Rettel, que é um Alfred Zon Rettel, é uma figura muito interessante, o Zon Rettel, eu acho fascinante a ideia dele, em que ele vai cruzar a estrutura conceitual da crítica da razão pura do Kant, com aquela primeira parte lá do Capital, aqueles primeiros quatro capítulos do Capital, ele vai mostrar como essas estruturas são muito semelhantes, e ele vai mostrar como o sujeito transcendental do Kant é mesmo essa forma na qual o valor a priori se impõe como uma formatação das relações sociais. Bom, essa ideia, o Zon Rettel era também amigo do Benjamin, essa ideia ela vai fazer tanto no Benjamin como no Adorno, vai fazer escola, vai fazer escola, eu não consigo evidentemente entender o Adorno sem essa sacada, que é uma sacada brilhante, você pega aquele texto dele, bom, você pode pegar todo o Adorno, o fetichismo da música, sujeito-objeto, a dialética negativa, dialética dos clarecedentos, todo o Adorno, esse pressuposto é fundamental, nós vivemos uma sociedade sistêmica e nessa sociedade sistêmica a nossa formação ela depende de um espírito a priori, um prius, e esse espírito a priori ele nos conforma segundo as necessidades e a lógica da sociedade de produtores e mercadorias. Então, isso aqui é a estrutura, é o esqueleto de uma reflexão que anima a leitura que o Adorno vai fazer da cultura, da crítica da cultura, então, o que é a crítica da cultura? A crítica da cultura ali para o Adorno vai ser uma coisa que exige evidentemente um posicionamento radical ao contrário por essa sociedade. A ideia do Adorno como um esnobe, a ideia do Adorno como um elitista é alguém que não entendeu o Adorno, isso eu acho uma tremenda estupidez, porque na verdade o que o Adorno faz é justamente o inverso, ele está dizendo, olha, isso que as massas consomem em nome da democracia, da cultura, é um lixo que não permite esses indivíduos produzirem qualquer forma de autoreflexão, e eles de fato não produzem autoreflexão, porque eles são na verdade sujeitos reflexos de uma estrutura social, eles são sujeitos reflexos de um sujeito transcendental que produz essa estrutura social. Então, veja, o Adorno já casava em certas reflexões que eu tinha feito do Marcos, evidentemente sem a menor profundidade comparada com o que o Adorno faz, mas o que o Adorno faz não me é estranho, não me é estranho. E na minha dissertação de mestrado eu tinha usado muito um orientando do Adorno, porque eu tinha muitas identidades com esse orientando dele, que é o Hans Jünger Kral. Ele morreu cedo também, era um líder do movimento estudantil alemão, da década de 60, ele fez parte do 68 alemão, e ele tinha algumas reflexões daqueles círculos adornianos dos anos 60 que me ensinaram muito. Uma das coisas que eu aprendi muito com o Kral, depois do Adorno eu pude desenvolver melhor, é compreender a sociedade capitalista como uma sociedade que se constitui. O que é esse processo de constituição? É esse processo que você não vai separar a relação entre infra e superestrutura como se fossem duas coisas separadas, não são duas esferas separadas, pelo contrário, o nosso modo de nos constituirmos ele é, em muitos aspectos, devedor desse ser social que é a sociedade produtora de mercadorias. A nossa consciência, partiu de um texto já do Marx, mas aqui desenvolvido pela noção de constituição que esses círculos adornianos vão desenvolver nos anos 60 lá na Alemanha, e o Kral era minha referência nisso, na produtora de mercadorias as pessoas serão constituídas segundo as necessidades de existência de uma sociedade produtora de mercadorias como força de trabalho, como consumidores, e isso formata o nosso ser de forma muito profunda de tal modo que, do ponto de vista positivado da nossa existência nessa sociedade, nós reproduzimos de forma absolutamente inconsciente. portanto, um ponto crítico em relação a essa forma de existência, ele precisa ser um ponto crítico e radical contra toda estrutura social. E foi isso que o Kral me permite, através do conceito de constituição, entender esse processo como um processo no qual nós participamos inconscientemente e ao participar dele inconscientemente, evidentemente, ele não é um problema de uma falsa consciência, mas é um problema do modo pelo qual a própria consciência se constitui, literalmente, ela se constitui e por isso a crítica, então, ela é essencial. E a crítica, ela precisa ter esse topos, esse lugar de uma crítica à estrutura dessa sociedade. Nós não podemos, evidentemente, produzir qualquer pensamento relevante no capitalismo se ele não for um pensamento anticapitalista. Então, eu chego no doutorado com essa recomendação, com o adorno do Bica, tradução do Bica, um livro fascinante com uma mínima moralha, e ao mesmo tempo eu vou fazer um sanduíche em Roma, na Itália, com um argumento, porque eu estou pensando a barbárie, estou ali pensando barbárie, esse é o meu tema, eu estou pensando um tema, mas o meu argumento para estudar na Itália era muito curioso, eu queria estudar as recepções da escola de Frankfurt, eu queria pensar os frankfurtianos a partir de uma recepção poderosa, como tinha sido na Itália, e também pensava de semelhanças entre Itália e Brasil, algumas semelhanças, evidentemente, e evidentemente que também tinha uma coisa inconsciente, porque eu sou descendente de italianos, e alguma coisa desse inconsciente também operou na hora dessa escolha, mas chegando na Itália, que é onde eu vou concluir esse meu raciocínio, chegando na Itália, eu vou encontrar círculos de leitores de adorno muito interessantes, até o Antonioni, o Michelangelo Antonioni, o cineasta, que é genial, era um leitor de adorno, então achar adornelos na Itália não foi difícil, apesar que eu chego na Itália já numa época de uma onda pós-moderna, a figura mais interessante que eu achei lá e pude conversar um pouco era o Mário Perniola, que é uma figura que tem alguns textos já traduzidos em português, Algaria Matos, que conhece ele mais a fundo, eu acho Perniola em algumas coisas muito interessante, ele também foi o orientador de uma pessoa que me é muito cara, que é o Anselmo Yap, então com o Mário Perniola eu pude conversar algumas coisas, mas a cena frankfurtiana, a cena adorniana, já era um passado também, a Itália já estava na chave pós-moderna, e o meu orientador na Itália, que era o Máximo Kenevati, ele tinha escrito um livro sobre antropologia do cinema numa chave frankfurtiana e tal, mas já não tinha a menor graça para ele a escola de Frankfurt, eu achava ela muito pessimista e tal, mas o mais engraçado que também é a anedota italiana do meu tema, ele me recebe, ele diz, olha, o seu projeto está muito bom, gostei muito, eu acho que nós vamos nos dar bem, aqui já estava quase de praxe, e vira para mim e diz, só tem uma coisa que eu não consigo entender, por que você está estudando barbárie, eu não vejo barbárie em lugar nenhum, e o Máximo, ele dava aula na USP, ele dava seminários na USP, então ele vinha para o Brasil, ele lia em português e eu tinha levado de presente para ele o Cidade de Deus do Paulo Lins, eu disse, então, lê esse livro, Máximo, lê esse livro e depois a gente conversa, Cidade de Deus é uma obra-prima, como diz o Roberto Schwartz, o que o Paulo Lins faz, Cidade de Deus, é uma descrição já dos anos 80, de como essa cena da barbárie vai se tornando parte do nosso cotidiano, e para finalizar a anedota, eu saio dessa nossa primeira conversa e ando pela Cidade de Roma com uma coisa que me chamava a atenção, era um outdoor, vários outdoor, com a seguinte chamada, um romano não pode ser um bárbaro, então, era um outdoor da Prefeitura de Roma convocando os romanos a não serem bárbaros, porque estavam destruindo seus bens públicos, eles não podiam saquear os bancos de metrô, eu disse, poxa vida, o Máximo está andando um pouco pela sua cidade, mas então veja para chegar a este ponto que era a sua pergunta, como é que eu chego ao meu tema, eu chego ao meu tema por esses caminhos e agora veja, eu estou marcado por toda a conjuntura histórica, estou mobilizado em que é necessário então fazer uma reflexão de fundo para se manter de esquerda, o pós-modernismo me inçoava assim um blefe, eu achava aquilo lá uma bobajada total, então não tinha diferenças radicais com leituras pós-modernas, não que não tivessem autores que produziam coisas que eu li e achava interessante, obviamente, mas a totalidade das premissas da pós-modernidade não me convenciam, eu achava que a gente estava muito mais na chave de um colapso da modernidade, aqui na chave do Robert Kurtz, do que de uma pós-modernidade, então eu me coloquei de uma forma no início muito solitária, muito solitária durante muitos anos, fiquei pensando sozinho, uma última anedota sobre isso, já que eu estou contando a anedota, deixa eu contar o último, eu me dava bem com esses meus professores que eram figuras que foram exilados, voltaram, foram da P, e um deles era o Guido Almeida, que era uma figura que eu gostava muito, aprendi muito nas aulas do Guido sobre Kant, ele já era habermazeno nessa época, mas o Guido também é um tradutor do Adorno, ele traduziu a dialética do esclarecimento, aquela da Zahar, a tradução do Guido, é uma tradução primorosa também, enfim, o Guido gostava de mim, era um aluno aplicado, era um bom aluno, aqueles alunos aplicados, que ia para a aula, li o textinho, conversava bastante na aula, afinal de contas o momento sentiu se ele ia para alguma coisa, essa forma desinibida de se poder fazer um debate em sala de aula. E o Guido me pergunta, eu já estava ali, já tinha defendido a minha dissertação de mestrado, eu estava, acho que eu já tinha feito a seleção de doutorado, ele pergunta o que eu estava estudando, eu falei barbárie, ele ficou durante alguns minutos em silêncio, ele olhava para cima e ele dizia para mim, olha, Marilu, barbárie não é um tema muito filosófico não, eu até te recomendo procurar um departamento de literatura, para você pensar essas coisas, e me deu a primeira dica, que foi uma dica da qual eu sou muito grato, ele me recomendou ler o Roberto Schubert, eu disse, poxa, eu vou procurar esse sujeito, comecei a ler o Roberto, o que horas são do Roberto Schubert, foi uma companhia fantástica para pensar a barbárie do Brasil, e aí eu me dei conta que o tema, mesmo que não seja um tema central, mas a ideia de que o progresso pode ser uma grande regressão, a leitura dele do Machado de Assis, um cético com o progresso na periferia do capitalismo, foi para mim uma escola, uma grande escola, e aí então eu cheguei no doutorado, pensando o barbárie em essas categorias que a escola de Frankfurt e o Marx tinham me permitido, e uma série de outros autores. Muito obrigado pela essa exposição de como foi a chegada no tema. Eu queria fazer duas perguntas sobre dois autores que você acabou não mencionando, queria saber como é que você vê se fazem parte dos autores que você mobiliza. Um deles é o Lukács, a história e consciência de classe, você se referiu a, você falou da Zainforme, você falou também muito da reificação, aliás, do fetichismo, quem fala de reificação é o Lukács, e você também disse assim que não estava preocupado em citar a letra do Marx, mas sim encontrar o espírito, e no primeiro capítulo desse livro ele fala o que é marxismo ortodoxo é justamente essa busca pelo método e o método é a dialética, a dialética então seria sempre reatualizável e não é somente a repetição daquilo que o Marx tinha dito e foi um livro muito importante para desvincular o marxismo dessas teorias econômicas muito presas à questão científica, a tentativa de trazer o Marx para o campo só da economia e tem uma relação também com a primeira geração da escola de Frankfurt queria saber como você vê esse texto claro, o Lukács ele mesmo depois tem a antologia do ser social já é outra coisa mas esse texto especificamente e o outro autor é o Kozelek que escreve a crítica e crise e essa segunda pergunta eu queria dela derivar a questão da crítica para a questão da crise e daí se você puder falar um pouco mais sobre como você analisa a crise que eu sei que você tem texto também sobre para pensar o Brasil a crise da civilização brasileira mais atualmente pensando dos anos 90 para cá depois da ditadura tudo o que aconteceu até o cenário que a gente está enfrentando agora porque nesse texto o Kozelek ele mostra a raiz etimológica do termo e depois no século XVIII para frente os dois termos ganham como se fossem dois destinos a crítica ela passa a ser esse diagnóstico como você falou no Marx ganha mais peso teria o Kant primeiro o Hegel e no Marx depois nesses autores e a crise seria essa permanência do presente tal como a gente vive hoje quer dizer o diagnóstico da modernidade é o diagnóstico da crise por isso o Marx seria um autor tão relevante tão fundamental para a gente compreender o presente no sentido da modernidade e daí a partir da questão da crítica para a questão da crise para você comentar um pouquinho esse nosso cenário contemporâneo no Brasil Caio eu ainda lembro da minha emoção quando encontrei isso ainda em Caxias uma edição do Histórico Consciência de Classe da Escorpião uma editora do Porto uma tradução portuguesa assim foi o Caxias desde muito garoto eu li tinha uns livrinhos da Brasiliense que era Encanto Radical que eram umas biografias uns livrinhos de bolso o do Caxias foi escrito pelo Zé Paulo Neto que depois se tornou meu colega ali na UFRJ era colega também do Carlos Nelson Coutinho mais tarde eu me tornei colega do Carlos Nelson Coutinho como professor também e aquela leitura do 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 claro depois o o você vai aprofundando suas leituras você vai selecionando eu já vou falar um pouco mais desse do 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 mas é um livro que eu já li tantas vezes tantas vezes eu acho um livro genial eu acho uma dasquelas obras primas os acertos claro que ele já empalideceu muito em relação ao nosso tempo mas a influência que ele exerceu foi tão importante tanto no Benjamin como no Ernest Bloch e no adorno é evidente no adorno é evidente conceito de reificação é muito importante o modo como o adorno vai construir depois a sua crítica do fetichismo ela tem muito a ver com esse capítulo do história e consciência de classe durante muito tempo o Lukács antes do Bica me dar o adorno insistir que o adorno teria uma grande leitura para o meu doutorado eu era uma figura muito mergulhada no Lukács muito mergulhada história e consciência de classe e nos textos do Lukács sobre literatura que até hoje eu gosto muito acho o adorno muito superior como crítico literário mas enfim o Lukács é uma figura genial no sentido a gente pode encontrar gêmeos nos quais nós podemos discordar em vários aspectos mas ele é de uma erudição ele tem uma elegância do texto que eu fico muito recentemente eu estava lendo agora na quarentena eu estava lendo um pouco de Lukács também sobre realismo enfim então para mim é uma leitura fundante fundante eu me formo lendo Lukács ele também me permite muito entender o Má de 68 isso que você falou que depois do Lukács ele renega o História e Consciência de Classe é curiosamente em 67 que ele vai renegar no famoso prefácio foi a segunda edição mas eu me lembro do Gui Debord que ele vai junto com o Castoriadis Castoriadis eles vão publicar alguns capítulos de História e Consciência de Classe na revista Socialismo Barbário que foram publicados a revelia ou seja foi publicado sem a autorização do Lukács e que vai influenciar uma figura como o Gui Debord que conhecia o História e Consciência de Classe e vai ser muito importante uma boa leitura da sociedade do espetáculo sem compreender essa temática do História e Consciência de Classe e ela está apagada a não entender nada então veja essa chave do Má de 68 da qual eu vou ter muitas influências qual a minha influência eu fazia parte de uma corrente ligada à Quarta Internacional e essa corrente ela era muito forte na França era a liga comunista revolucionária da França que tinha autores como Ernesto Mandel tinha autores como Michel Lovie tinha autores como Daniel Bensaïd e essas leituras elas me foram socializadas desde muito cedo desde muito cedo eu fazia parte dessa corrente dessa militância e elas foram me permitindo às vezes produzir um lugar contrário à minha própria corrente um lugar cético e poder então fazer uma leitura própria do Má de 68 poder torná-lo na minha grande herança não que eu me reivindique do Má de 68 a minha grande herança era a esquerda ali viveu o momento limite pensar esse momento limite era a nossa obrigação obrigação da nossa geração os temas tradicionais da esquerda tal qual ela tinha se fundado no início da grande crise do século XX que foi a Revolução Russa uma vez encerrada essa grande crise que foi o pós-segunda guerra mundial as temáticas que deveriam constituir esse pensamento de esquerda o modo como a esquerda deveria elaborar a sua crítica ao capitalismo já não podia evidentemente buscar a sua poesia na Revolução Russa e o Má de 68 tinha nos ensinado que evidentemente ali tinha uma série de questões de temáticas como por exemplo a crítica da mercadoria a crítica do dinheiro e uma crítica radical da cultura de massas então o jovem Lukács de história com ciência de classe é muito caro e depois o jovem Lukács o Lukács do alma e as formas teoria do romance essas obras eu ainda hoje amo elas eu acho elas um remor do estilo como ele escreve ele era muito mais inteligente como jovem do que o Lukács escreveu a antologia do ser social infinitamente mais inteligente mais sagaz mais provocador mas enfim os okazianos estão aí para tentar dizer o inverso o Kozelek na verdade eu tive uma leitura muito desde que foi traduzido muito cedo crítica e crise me marca em vários aspectos o argumento dele eu acho poderoso ele me ajudou a pensar esse reposicionamento da questão da crítica e a filosofia eu achei fascinante aquelas leituras que ele faz da crítica a partir da reforma com a testante dos círculos de leituras da bíblia de como aquela experiência vai produzir uma forma de crítica como ela ela se se constitui como uma tradição ocidental aquele espaço da crítica e como a crítica tem uma relação muito profunda evidentemente com o conceito de crise é claro que o Kozelek está fazendo historiografia é uma reflexão sobre história sobre tempo histórico muito poderosa evidentemente mas na ideia de crise aí eu fiz um outro caminho que daí a gente pode entrar na sua segunda questão o Kozelek na verdade ele me ajuda muito mais a pensar a crítica e a posicionar a crítica numa outra dimensão da crise da qual ele não me acompanharia essa outra dimensão da crise o Caio aí nos anos no início nos anos 90 já tem um o Guido já tinha me mandado ler o Schwarz eu fui ler o Schwarz fui atrás do sujeito e o Schwarz faz nos anos 90 93 se não me engano mas essa conversa com o Guido um pouquinho depois de 93 o Schwarz faz o o prefácio do livro do Robert Kurtz o colapso da modernização este livro e a relação deste livro com Schwarz com o Robert Schwarz depois como eu vou recepcionar esse cruzamento é muito importante nisso que a gente está conversando primeiro eu tenho para mim que o o Kurtz ele confirma uma série de reflexões que o Schwarz vinha fazendo eu penso em livros como que oração eu penso em textos seminais do Roberto Schwarz como política e cultura e o Machado de Assis dele que é uma obra-prima uma sacada de fundo sobre a sociedade brasileira de tirar o fôlego o que a gente aprende lendo o Schwarz a gente aprende que essa noção do emparelhamento da periferia do capitalismo a ideia de que nós poderíamos dar um salto emparelhador em que nós poderíamos ajustar as horas com o centro do capitalismo talvez fosse uma forma de pensamento perdido uma forma nihilista porque talvez o capitalismo não comportasse esse emparelhamento então veja um sujeito estava pensando já em barbárie estava pensando em barbárie a partir da periferia estava pensando no colapso do socialismo e tal essa sacada do Schwarz do que oração do machado dele e que depois ele consolida no prefácio dele ao Roberto ao Robert Kurz era um senhor passo na minha reflexão e aí então ao mesmo tempo que ele faz isso ele me ajuda a pensar o meu tema e tal ele me franqueia o acesso a um outro autor que foi um autor muito poderoso na minha reflexão pós-doutorado eu infelizmente tive um contato mais profundo com o Kurtz mais depois do meu doutorado do que durante o meu doutorado mas mesmo assim eu vi algumas coisas do Kurtz no meu doutorado que me ajudaram muito e aí o que o Kurtz vai fazer o Kurtz vai aprofundar uma tese que já estava no Ernesto Mandel que era um conhecia o Mandel o Mandel veio para o Brasil algumas vezes era uma maior figura Mandel era revolucionário de outra época histórica ele era uma figura para mim foi muito importante conhecê-lo foi muito interessante eu achava ele de uma inteligência impressionante então o Capitalismo Tardio do Mandel que também é outra obra assim como o História com a Ciência de Classe são pessoas que hoje eu não concordo muito mas eu li várias vezes esses livros porque eu acho livros muito inteligentes eu aprendo muito lendo esses livros e o Mandel ele tinha uma reflexão do Capitalismo Tardio dele que me deixava muito sem chão e era o ponto central da minha reflexão sobre o barbárie o Caio em que ele dizia o seguinte o Capitalismo com a sua terceira revolução tecnológica ele chegará a um ponto de desenvolvimento interno da lógica da produção de valor em que o Capital já não vai mais produzir valor ou seja essa estrutura volto agora para o Adorno nessa estrutura a priorística esse Prius que é esse sujeito automático que é o Capital que estrutura as nossas formas de existência que conduz o sentido das nossas formas de existência é uma tautologia estúpida que é empenhar a nossa energia na transformação de dinheiro em mais dinheiro há um momento do desenvolvimento tecnológico dessa sociedade que ela é obrigada a desenvolver por causa da competição a revolução tecnológica é imanente a esse desenvolvimento num certo momento ele vai desenvolver forças produtivas tão poderosas que essa lógica dele de transformar dinheiro em mais dinheiro será rompida ele não poderá mais fazer isso então poxa isso é perturbador o Mandel falava o capitalismo tardio é a época que o Capital entrou na sua crise estrutural uau uma colocação pra mim aí começa a pensar eu tô pensando barbárie não por acaso então eu tô pensando barbárie porque eu tô vivendo uma época de uma sociedade que ela chegou ao seu limite histórico veja esse limite histórico colocado dessa forma é diferente daquele do Kozele mas é muito poderoso também me permite uma reflexão muito poderosa porque daí eu posso pensar as formas fenomênicas com as quais eu me cruzo diariamente que elas me movem do seu ponto de vista ético me movem do seu ponto de vista do ser humano que eu sou e o tempo histórico em que eu vivo isso me dá novas respostas sobre isso ela me permite uma elaboração sobre isso então a partir disso ali eu começo a me aprofundar nas teorias da crise do Robert Kurtz que são brilhantes o Robert Kurtz pega essa ideia do Mandel e leva ela evidentemente a um nível de refinamento impressionante e essas categorias elas vão ser muito importantes para que eu continue meu projeto de leitura da barbárie elas vão me dar evidentemente um fôlego para poder pensar isso e para a gente pensar o Brasil agora nas últimas décadas eu sei que você também tem escrito sobre isso tem uma tese sobre a gestão da barbárie no Brasil não só mais recentemente mas também recuando há mais tempo então olha só que sujeito bizarro eu sou eu assumo plenamente minha bizarrice assumo parte da minha solidão veja talvez as pessoas que o mais agora evidentemente tem círculos de leitura da crítica do valor no Brasil muito instigantes na USP aqui no Rio também em Fortaleza mas talvez as figuras que o mais me identifique sejam figuras como o Roberto Schwartz e o Paulo Arantes não por acaso parceiros de reflexões críticas sobre esse nosso tempo então o que eu tenho que fazer eu vou fazer um cruzamento aqui depois você vê do que vai dar da sua pergunta o Caio então olha só uma figura como o Paulo Arantes eu vou voltar para essa pergunta mas uma figura como o Paulo Arantes ele é um modelo ou seja o Paulo Arantes ele faz parte dessa produção de uma cultura filosófica ele faz parte da filosofia acadêmica ele é de uma geração anterior a minha ele é parte dos meus professores com os quais eu aprendi então as técnicas da filosofia os conceitos esse trabalho abstrato todo mas o Paulo é uma figura muito inquieta ele é um sujeito torto um sujeito torto do departamento de filosofia da USP ele é torto porque no seu brilhantismo o Paulo vai seguir a risca uma proposição da filosofia uspiana que era tentar traduzir o marxismo para as nossas para as nossas tonalidades tentar fazer uma interpretação filosófica com traços marxistas da realidade brasileira se você pegar o Rui Fausto do Lógica e Política que eu acho uma obra primorosa eu gosto muito desses textos do Rui Fausto se você pegar o primeiro Janot do Dialética do Trabalho basicamente o Janot do Dialética do Trabalho esse era um projeto muito rico muito interessante instigante provocador com coisas muito inteligentes e o Paulo vai continuar isso mas com uma exigência de um outro patamar que evidentemente era aquela coisa as ideias assim como as tradições elas tem que ser repassadas e desenvolvidas nós temos que estar sermos capazes de receber o peso da tradição e sermos capazes também de sacudirmos o peso da tradição e criarmos coisas novas para além dela então o Paulo na minha leitura ele tinha feito isso de forma brilhante ele recebe o peso da tradição filosófica ele vai ao seu modo realizar ela pé da letra e ao mesmo tempo a contrapelo no sentido inverso do que os seus mestres talvez pensassem então o que o Paulo me deixa posto que é então da onde eu posso continuar pensando e daí vou chegar no tema da crise o Paulo mostra o quanto essa reflexão sobre o processo de formação do Brasil se você preferir o processo pelo qual nós nos constituímos como parte do sistema mundial produtor de mercadorias como nós nessa periferia longínqua do ocidente vamos ser quem somos neste processo a um ponto a partir do qual a nossa reflexão ou ela muda radicalmente ou nós vamos ficar chovendo no molhado e a partir dali se produzem projetos como o do Janote que vai lá dar sua guinada para a filosofia da linguagem e enfim são outros projetos vai tentar fazer uma filosofia apesar de periférica com cunho universal enfim a gente desiste de se entender como parte de uma cultura filosófica mundial nas nossas particularidades um pouco mais ou menos isso o Paulo leva isso ao limite e nos faz ver nós que viemos depois nos faz ver que se nós quisermos levar adiante isso nós temos que radicalizar esse lugar nós temos que radicalizar o lugar do Paulo que já era uma radicalização em relação aos seus mestres dos seus professores principalmente o Luiz Fausto ao Janote Menos obviamente e por aí afora bom o que é o tempo histórico do Paulo que tem a ver com o Roberto Chuvartes e que vai servir evidentemente de soleira para a minha geração o tempo histórico deles é o tempo em que a ideia de que nós poderíamos por meio do nosso processo de modernização passar por um salto emparelhador com os países centrais nos tornaram uma nação civilizada democrática etc aquele programa tradicional já tinha passado nós não tínhamos nos tornado isso talvez no capitalismo isso fosse impossível e nós tínhamos então que desenvolver uma reflexão a partir dessa periferia que fosse capaz de acordar os nossos contemporâneos em relação à ilusão deste programa e deste pensamento então veja para isso era fundamental avisar os nossos contemporâneos os meus contemporâneos os que fizeram parte da minha geração que fizeram parte do movimento da redemocratização que assistiram como eu o muro de Berlim caindo mas que queriam manter-se como homens e mulheres de esquerda era necessário então nós desenvolvemos um reposicionamento da crítica e esse reposicionamento da crítica nos obrigava a fazer uma série de piruetas conceituais em que elas precisavam nos colocar à altura deste quadro ou seja nós não éramos atrasados nós não somos atrasados nós somos no olho do furacão do capitalismo portanto a nossa crítica a nossa realidade tupiniquim a nossa crítica a essa parte da realidade que nos coube viver ela faz parte de uma crítica central ao que é o capitalismo como um sistema mundo então fazer esse movimento só é possível se você então levar a fundo o conceito de crítica e ao levar a fundo o conceito de crítica naquela chave que já desenvolvi anteriormente que é uma crítica anticapitalista então olha só aí entro na sua pergunta olha só que situação curiosa minha né cara chega nos anos 2000 todos os meus amigos dos anos 80 eles estão muito felizes o PT ganhou uma eleição presidencial o Lula é presidente da república aquele sonho de 89 que é o que começa a minha reflexão sobre o barbárie ou seja aquele sonho nunca mais vai acontecer a história do socialismo é uma história furada aquele socialismo tal qual nós o pensávamos né ele não era evidentemente desejável ele era apenas uma forma tardia de modernização com uma forma tardia de modernização ele colapsava junto com uma crise do capitalismo né então veja no momento em que a minha geração mais estava feliz exultante com a vitória do Lula em 2002 eu começava a pensar nas dificuldades que seria uma coisa absolutamente digamos assim impossível impossível de se realizar porque era um governo de esquerda no estado que a gente tinha entrado de crise do capitalismo mundial né era algo improvável era algo ilógico era impossível isso acontecer né e com isso eu vou evidentemente desenvolvendo uma hipótese de leitura dos governos do Lula a minha hipótese vai se demonstrar muito certeira para poder explicar essa minha hipótese Caio eu tenho que explicar uma coisa anterior né eu já vou enxergando os resultados dos anos 90 do neoliberalismo né eu vou vendo eles como uma situação muito catastrófica né para mim então aquele meu choque né quando vim morar no Rio essas coisas todas imagina já no início do século 21 né eu já estava assim eu era aquele anjo do Paul Klee né o Beja me fala eu estou olhando para a realidade assim completamente assustado só não fico petrificado porque eu fiz um esforço enorme de manter a lucidez e felizmente foi possível encontrar toda uma estrutura conceitual que me manteve lúcido né e me permitiu continuar olhando para esse horror né então eu olhava para esse horror para essa realidade social muito rebaixada já do final dos anos 90 e eu estava do Rio em contato com círculos muito instigantes que foram muito provocadores e muito formadores que era a criminologia crítica né eu entrei em contato com o Nilo Batista que é um grande jurista um advogado muito importante com a produção teórica fundamental eu aprendi muito lendo o Nilo e a Vera Malaguti né Vera uma figura formadora assim do meu pensamento eu acho ela uma figura fantástica né tem um débito enorme com a Vera né em todos os sentidos a Vera sim foi muito importante em me situar né ela tem uma dissertação de mestrado em que ela vai estudar o Caio que são os garotos do Rio que são presos com maconha né e a diferença do julgamento desses garotos negros né da periferia com garotos de classe média também presos com maconha né eles vão me ensinar o que é então a barbárie do sistema penal e isso me permite entender o que é o que sai em curso já naquele momento desde os anos 90 né que se chama um encarceramento em massa né nós estamos no meio de um encarceramento em massa que longe dele diminuir nos governos do PT eles continuam continuam a todo vapor né o Brasil ele vai dar saltos de encarceramento né você vê em 92 se não me falem falha a memória em 92 nós tínhamos em torno de 125 mil presos né e quando o Lula assume nós já estamos ali na quase na casa de 500 mil presos né são saltos exponenciais né bom isso é um aviso né algo na realidade que só fica em pé encarcerando em massa e segundo as quantidades abismais de homicídios né o Brasil produzia em torno de 27 mortes por mil habitantes 100 mil habitantes né 27 mortes por 100 mil habitantes é um índice de guerra civil né então juntando esse cotidiano marcado por essa violência eu vou desenvolver um conceito de guerra civil né eu vou conceituar a nossa realidade como uma guerra civil de novo tipo né isso evidentemente produzir uma imensa polêmica apesar de eu estar em companhia de argumentos ótimos como o do Eric Hobsbaw que também vai me inspirar nessa discussão eu estou em contato e leitura do que está acontecendo nos Balcãs né eu estou olhando para o mundo eu estou olhando para a Yugoslávia né eu estou olhando para a ex-unão soviética e curiosamente isso que eu estou fazendo olha só o Agamben vai fazer também se você ler o Homo Sacer com cuidado né o volume 1 do Homo Sacer dele o Caio lá pelo final ele faz um pequeno parágrafo e diz olha tudo isso me foi inspirado pela dissolução da Yugoslávia tá bom o Agamben está lá no centro do capitalismo ele está olhando para aquele olho do furacão e diz ou a gente olha para esse olho do furacão e a gente não está olhando para a realidade eu estou olhando para o nosso olho do furacão e estou dizendo ele é muito parecido com aquilo mesmo que as nossas as razões que mobilizam a nossa mortandade sejam aparentemente diferentes mas na aparência elas são diferentes no essencial elas são muito muito parecidas o que é o essencial? é uma sociedade produtora de mercadorias é uma sociedade moderna que chega ao seu limite e começa a se dissolver na medida em que os laços de produção de mercadorias e vínculos por dinheiro se desfazem o que aparece ali e nisso veja é o Lukács de História Consciência de Classe você rompe os nexos reificados das relações de mercadoria e das relações de dinheiro o que sobra é a violência da sociedade moderna a violência da sociedade moderna ela irrompe de forma violenta pode ser aquelas guerras civis étnicas dos Balcãs ou pode ser as nossas guerras em que a fachada dela é a luta por territórios para o comércio de drogas ilícitas mas se você for ver é uma guerra étnica porque esses jovens que vão fazer esse comércio ilícito que é o único emprego que eles vão encontrar diante deles no horizonte deles são jovens negros e que vão ser massacrados vão ser assassinados é um genocídio então eu começo a dizer eu começo a dizer isso e isso evidentemente causa muito mal-estar entre os liberais brasileiros nem se fala meus colegas estudiosos de Bourdieu ficavam escandalizados comigo achavam me achavam um provocador o sujeito que traz um pedacinho dessa realidade só pode ser um provocador porque a universidade é uma torre de marfim nós sabemos disso é uma bolha a universidade é uma grande bolha então nós tivemos que nos proteger dessa realidade e o petismo depois assumido o poder o PT se vendeu como uma revolução molecular o PT se vendeu como uma transformação de médio prazo estava lá o Zé Dirceu prometendo um governo de 20 anos nós vamos transformar o Brasil etc e tal e eu fui insistindo na nossa realidade é uma realidade de guerra civil de novo tipo eu fui construindo os conceitos para explicar essa guerra civil de novo tipo então o que faz o governo do PT? o governo do PT faz uma bem sucedida gestão da barbárie o que é uma gestão da barbárie? é uma gestão da crise é uma gestão dessa crise estrutural do capitalismo a crise estrutural do capitalismo é o seu limite lógico interno absoluto o capitalismo bateu no teto ele já não tem mais como produzir aquilo que é a sua própria fonte constitutiva que é a transformação de valor em mais valor as forças produtivas já não permite mais extrair o mais valor do trabalho humano porque você não explora mais trabalho humano você tem máquinas produzindo as máquinas não produzem mais valor as máquinas no máximo transferem o seu valor para a mercadoria ponto um sistema de transferência de valor ele não funciona é um sistema sem uma produção de energia o capitalismo não é uma forma reificada de um sistema que precisa de uma dinâmica de produção de energia permanente que é a extração de um mais trabalho que se transforma em um valor então bateu nesse limite bateu no seu limite da própria constituição dele então veja dado esse tempo histórico tudo que nós vivemos fenomenicamente nesse tempo é parte dessa crise é parte desse colapso o que faz então o governo do PT ele faz é uma invenção de certo modo o PT vai entrar na história com alguma grande contribuição para a política foi a invenção de técnicas de gestão da barbárie essas técnicas o Caio elas podem ser o Bolsa Família veja eu não estou aqui dizendo olha que horror eu estou apenas dizendo o seguinte isso não é evidentemente uma crítica radical ao capitalismo isso não é uma revolução se você tem claro que isso não é uma crítica radical então você vai ter que evidentemente mediar o que você está chamando aqui de esquerda e tampouco é um anticapitalismo você permite que o sistema funcione uma forma sistêmica que está toda ela se desfazendo você permite que esses cacos fiquem mais tempo unidos você permite que a sociedade ao se dissolver ela se dissolva com um pouco menos de contundência sabendo que o número de encarcerados é um número exponencial e continuário que o número de mortos por homicídios é um número assustador de guerra civil e sabendo que quem está morrendo são jovens negros você tem que saber de tudo isso e saber que para manter em pé essa lógica sistêmica é necessário oferecer no altar dos sacrifícios que o capital ainda cobra a natureza é necessário se entregar os biomas brasileiros para o agronegócio e deixar o agronegócio de forma muito voraz destruir esses biomas isso já no Lula já estava em pé o Lula chamou vamos lembrar o Lula chamou os cada vez os grandes proprietários das usinas de açúcar de heróis me lembro bem eu fiz parte da fundação do PT pessoal então quando eu ouço uma coisa dessa ela me dói profundamente ela me dói fundo eu estou lá vendo o Lula chamando os sujeitos de heróis e tal então veja o Caio vamos voltar aqui para a minha tese da gestão da barbárie o PT durante os anos 90 que ele foi administração de várias grandes prefeituras do Brasil a fora o PT se tornou prefeituras de cidades grandes São Paulo ABC Paulista Porto Alegre Fortaleza o PT estava aprendendo uma coisa que é a crise ela produz um movimento sísmico dos laços sociais ela produz uma ruptura dos laços sociais e é necessário que a política ela cumpra uma tarefa que não era da política é necessário que a política cumpra a tarefa de uma governabilidade social quem vai falar em governabilidade social é o Luiz Dulci é um quadro do PT eu só estou recolhendo aqui o que eles mesmos falam e eles estão sendo honestos porque foi o que eles fizeram eles fizeram um projeto de sutura de uma sociedade completamente esgarçada nos seus laços sociais porque o sistema que mantinha em pé esses laços sociais que era a sociedade produtora de mercadorias centrada em sujeitos monetários ela estava em implosão faz parte dessa crise estrutural do capital então o PT vai desenvolver o Bolsa Família vai desenvolver o programa de erradicação do trabalho infantil vai desenvolver uma pleia de programas sociais eu liço mais de 12 programas sociais que são técnicas muito eficientes de você escorar uma sociedade que está desmoronando é uma forma de escoras você retarda é um retardo de um processo de desmoronamento só que isso que o PT fez só foi possível porque por acaso mas por acaso mesmo durante os anos do governo Lula calhou de se montar depois do estouro da bolha .com nos Estados Unidos da bolha da alta tecnologia em 2001 a bolha estoura vai se formar mundialmente duas bolhas a partir disso a bolha do subprime que vai dar lá na crise de 2008 e vai se produzir uma grande bolha de commodities na qual o capital chinês e americano muito tempo está projetado no chinês um dos capitais mais mobilizados nessa bolha e essa bolha vai fazer com que os produtos que nós já no meio de uma crise de um país que um dia foi um país razoavelmente industrializado já em fase de desindustrialização essa bolha vai permitir com que os nossos produtos que são produtos primários eles tenham um alto valor no mercado mundial como soja milho ferro e aí surge a Petrobras a descoberta do pré-sal enfim nós nos descobrimos numa manhã dessas do governo Lula como novos ricos não sabíamos de onde vinha o dinheiro mas ganhamos um cartão de crédito que o saldo era fabuloso e isso permitiu armar como parte de uma lógica de uma bolha global armar políticas públicas que foram vendidas como um pedaço de um projeto de reconstrução nacional de um neodesenvolvimentismo um Brasil como nunca antes tínhamos visto eu vinha dizendo olha isso não fica em pé isso é uma bolha as bolhas estouram elas estouram da forma mais brutal que vocês podem imaginar eu estava de olho no Japão a bolha japonesa que fez o Japão estagnar durante todos da metade dos anos 90 em diante estava de olho na bolha do ponto com as bolhas estavam ali as bolhas são sintomas da crise as bolhas são partes dessa crise estrutural que a Catarina está vivendo então o que estava ali na minha conta a bolha vai estourar não há mais como financiar essas técnicas de gestão da barbárie e o petismo vai se ver com um pincel na mão sem a escada pinturada na parede dito e feito dito e feito eu fui cantando essa pedra apanhando muito evidentemente imagina imagina as rupturas com meus amigos dos anos 80 foram profundas amigos que pararam de me respeitar que eu deixei de ser uma pessoa de respeitabilidade mínima que estava delirando e hoje me olho com cara de tacho enfim tudo isso não é pessoal pelo contrário estou empenhado em desenvolver capacidades de leituras de uma realidade aproveita quem pode quem quer quem tem juízo isso não precisa ser produzido a partir de um sistema de simpatias e daí o passo até o governo atual é uma continuidade um aprofundamento dessa crise dessa gestão da barbárie como é que você explica também as diferenças isso embora tenha sido gestado há mais tempo não é exatamente a mesma coisa como que você vê isso? primeiro vamos dar uma perspectiva filosófica vamos voltar aqui olha só eu estou aqui falando isso nós estamos hoje em meio uma moda de Agamben todo mundo lendo Agamben vale a pena ser lido eu acho ele um autor muito relevante o Agamben ao seu modo ele está nos dizendo coisas muito parecidas só que ele não usa as mesmas categorias que eu uso em que pese que eu acho que se ele se ele lesse a crítica do valor eu acho que as reflexões dele iam ganhar uma contundência maior ainda do projeto dele e dessa grande obra que é o Homo Sasser mas eu quero dar contemporaneidade a essa reflexão uma contemporaneidade marginal Agamben é uma figura marginal apesar de ser uma figura muito lida no mundo o Agamben não procura evidentemente os holofotes da fama ele se nega a dar aula nos Estados Unidos porque ele não quer entrar num país que ele tem que tirar os sapatos para poder entrar enfim e ele está dizendo isso e ele parte de uma reflexão curiosa tem uma segunda coincidência com o Agamben que é muito importante o Agamben no que resta de Auschwitz ele diz olha este paradigma de Auschwitz ele é um paradigma da modernidade a modernidade está aí ela está em crise e ela vai voltar a esse seu modelo eu na minha tese de doutorado Depois do Fim do Mundo que é um livro Depois do Fim do Mundo a crise da modernidade e a barbárie eu faço uma leitura do Primo Leve em que eu digo isso eu digo olha este horror essa barbárie que nós vivemos ali no coração do século XX essa barbárie não foi mandada de volta para o abismo de onde voltam os monstros pelo contrário o desenvolvimento do capitalismo ele encontrou uma saída mas a barbárie ela apenas teve uma trégua ela continua a postos ela é uma posição constitutiva do capitalismo da sociedade moderna se o capitalismo pudesse ser definido por uma teleologia a teleologia que sustenta essa forma social é sua autodestruição seu aniquilamento mesmo seu autoaniquilamento o capitalismo é uma forma de sociedade inconsciente uma forma inconsciente de produção de destruições a própria produção de mercadorias é uma destruição em larga escala da natureza e ele levado as suas últimas consequências se ele não for interrompido ele produz a autodestruição da humanidade como ele mesmo já ensaiou na primeira e na segunda guerra mundial na primeira e segunda guerra mundial nós aprendemos para quem quiser aprender com a lição nós aprendemos que nós podemos autodestruir a humanidade e depois nós aprendemos com o fim da segunda guerra que nós podemos destruir o planeta a vida no planeta então nós não estamos tratando aqui de uma coisa menor essa reflexão não é uma coisa menor ela é uma coisa imediata marcada por um desacordo do filósofo com as esquinas da sua cidade é uma bobagem aqui essa reflexão ela está conectada com o século XX do meu ponto de vista com o que é o legado do século XX o legado do século XX é um legado de catástrofes um legado de horror é o legado de uma sociedade que produziu duas grandes guerras e produziu um arsenal de armamentos nucleares que pode destruir a qualquer momento a vida no planeta então veja é deste ponto que eu preciso voltar agora para a minha reflexão eu estou aqui pensando nessas chaves eu já vinha desenvolvendo elas não é o acaso que está produzindo essas minhas reflexões por isso que eu posso me posicionar bem nas minhas reflexões eu estou bem situado porque essas reflexões elas têm uma temporalidade para voltar ao cosel de longa, média e curta duração eu consigo articular isso com uma estrutura e com a lógica dessa estrutura então é uma reflexão que ela vai sempre nesse vai e vem desses momentos dialéticos tentando não perder o fôlego obviamente mas é uma coisa às vezes muito pesada cansativa mas enfim tentando não perder o fôlego então olha nós estamos aqui vendo isso um governo de esquerda nessa época é improvável era isso que eu dizia e você imagina se os meus colegas já nos anos 90 me chamavam de de godo ou estrogodo imagina que a gente começava a me chamar nos anos 2000 eu passei a ser o anarquista aposentado que ficava sentado no sofá da sua casa abdicando da praxe um monte de bobagem dessa natureza bobagem do marxismo tradicional querendo se enganar com a conjuntura dos anos 2000 foram te dar dó mas sustentava aquilo que eu já sabia eu me afasto da política porque eu vejo na política cada vez mais uma irrelevância em um ambiente de reflexão muito pobre muito superficial muito canhestro bom aí neste quadro eu vou vendo o colapso se aprofundar eu vou aproximando essas categorias nesse colapso o que vai acontecer o que é a aproximação das categorias que me permite então perceber o bolsonarismo como um aprofundamento da crise que o petismo tinha gerido é que veja nós estamos aqui num barco um barco não está afundando nós estamos num barco afundando a disputa dos coletes salva-vidas é uma disputa violenta disputa de desespero de urgência você precisa mudar a chave da condução da sociedade de uma hora para outra você pega assim quantos parceiros do PT a começar pelo Roberto Jefferson não se tornaram parceiros do Bolsonaro muitos os empresários nem se fala todos os empresários que um dia foram petistas entusiastas financiaram o PT hoje não há abraçados do Bolsonaro e não duvido que amanhã eles sejam abraçados no Boulos e companhias estando na política essas são as regras dessa lógica eu não analiso pela política porque para mim a política é uma esfera irrelevante da definição do espaço da escolha dos nossos destinos nesse quadro o que eu estou olhando eu estou olhando que aquele chão que informa as condições da nossa existência esse chão está se desfazendo a sociedade capitalista hoje ela não pode evidentemente funcionar e integrar não ser uma pequena parcela da humanidade por uma ampla parcela da humanidade a sua existência é o desespero do desemprego o desespero da sua inutilidade enquanto parte de uma categoria política que é a força produtiva ela não pode produzir mais nada mas esse indivíduo precisa consumir ele precisa fazer parte ele existe ele é um ser biológico vivo social cheio de intensidade e isso faz parte das contradições que vão se produzindo então veja numa sociedade que ela já não tem mais como a economia da nossa época ela não inclui mais a humanidade a humanidade não cabe mais na economia capitalista a humanidade tem que ser sacrificada para o capitalismo continuar existindo o que é o bolsonarismo? o bolsonarismo é aquele bando para voltar aqui a um conceito caro do Agamben é aquele bando da decisão soberana que vai tomar para si a decisão do Estado de produzir um processo sacrificial em larga escala que já estava em curso só que ele precisa agora ser amplificado ele precisa agora de métodos mais brutais métodos mais toscos porque você já não tem mais o dinheiro o capital as verbas que a bolha havia proporcionado no período anterior você já não tem mais isso então não tem mais como sustentar a universidade pública se ampliando não tem mais como sustentar isso a grande mudança que a universidade sofreu as universidades federais sofreram mudança importante a política de cotas veja para uma figura como eu que entra na universidade quando jovem e luta pela democratização da universidade que era poder eleger os seus dirigentes eleger reitor eleger diretor de centro para uma geração que brigou contra o vestibular que tentou democratizar minimamente a universidade a grande eu preciso reconhecer que a grande democratização que eu pude ver ao longo da minha existência da universidade ela se deu agora quando os negros que são os pobres brasileiros por meio da política de cotas a qual fui amplamente favorável e boa parte do marxismo tradicional foi contra porque ela não é uma política universalista mas veja a política de cotas ela trouxe para dentro da universidade alunos que jamais entrariam para a universidade são os primeiros das suas famílias famílias de descendentes de escravos afrodescendentes que trazem eles trazem para dentro da universidade também temas e vivências e testemunhos que a universidade não estava acostumada e ela vai ter que produzir saberes e escutas para essas pessoas ela vai ter que se mobilizar em relação a isso então veja este legado que foi possível nos governos do PT graças aos financiamentos das bolhas e é necessário agora uma gestão disso que é aquela gestão de cortar no osso a gestão de cortar no osso o Caio chama de uma gestão imediata da barbárie o PT produzindo uma mediação social o PT na sua gestão da barbárie ele pressupunha que era possível devolver o refugio que a economia produziu aquele indivíduo que se tornou supérfluo são as massas que a tecnologia e o seu desenvolvimento tornaram elas supérfluas do seu ponto de vista da sua empregabilidade da sua funcionabilidade econômica o PT pensava com a reestruturação da economia com a empolgação do desenvolvimentismo e tal o PT pensava que essas políticas de compensação como Bolsa Família ela era um interregno que em algum momento essas famílias ou pelo menos os filhos dessas famílias já agora estudados todos eles eram obrigados a ficar na escola até o fim do primeiro grau poderiam entrar no segundo grau depois entrar na universidade que em algum momento se produziria uma sinergia que a economia voltaria a funcionar só a ilusão no pensamento do PT que está longe anos luz ele não pensa mais crise do capitalismo só pensa a crise do capitalismo nas chaves liberais de crises cíclicas e tal ele não se dá conta dessa crise estrutural do capitalismo na cabeça dos petistas dos seus dirigentes então o que eles estavam fazendo é preparando uma massa que foi refugada por uma falta de boa gestão de boa governabilidade social ele estava devolvendo essas massas num ciclo virtuoso de desenvolvimento da economia bom aí a prova de que não é verdade o que sustentava esse sonho colapsou e agora como é que você vai gerir essas massas e essa imensa frustração você tem que aprofundar os processos de contenção dessas massas essa gestão da contenção dessas massas é uma coisa muito delicada veja a Soninha quando foi secretária do Dória na Prefeitura de São Paulo ela é secretária de Ciência Social a Soninha é muito desinibida como ela sempre é muito desinibida ela numa entrevista a Folha de São Paulo diz que ela como secretária de Assistência ela estava pensando em produzir campos de refugiados e ela depois explica que os moradores de rua são de certa forma refugiados o que é um campo de refugiados? é um campo de confinamento é um campo vamos lá dar o nome é um campo de concentração bom, a Soninha se antecipou demais ela se queimou caiu fora Dória chutou ela pra fora evidentemente era meu constrangedor o papo dela realista porque olha o que esses caras estão pensando esses caras estão pensando isso hoje você vai encontrar depois da crise de 2008 nos Estados Unidos muitos campos que foram se produzindo de refugiados dentro dos Estados Unidos que são as pessoas que não tinham mais como pagar as suas hipotecas são pessoas que não tinham mais como pagar os seus aluguéis e iam morar em barracas e os governos locais organizavam esses acampamentos e isso existe no mundo inteiro no mundo inteiro a Europa está cheia desses campos de refugiados que são os imigrantes do Oriente Médio da África que vão pra Europa é só você olhar a Ilha de Lesbos olha aí filósofos vamos olhar pra Velha e a Nova Grécia da Ilha de Lesbos tem um campo de refugiados de mais de 20 mil pessoas mais de 20 mil pessoas então isso é uma modalidade dos novos modos pós-2008 de gestão da barbárie só que no Brasil isso vai ser aprofundado com um processo de dissolução mesmo do Estado o Estado está se dissolvendo o que é a dissolução do Estado o monopólio da violência que o Estado tinha ele está se desfazendo se produz uma série difusa de monopólios locais da violência entre eles por exemplo uma forma de contenção ordeira da ordem que é uma forma de horror as milícias as milícias fazem parte desse momento dessa forma dialética pela qual você vai substituindo um modo de contenção das massas por um novo modo este agora pastores e milicianos ele é de doer na alma e na carne ele é um cotidiano de horror aprofundado não que as prisões dos anos petistas fossem paraísos não que os 50 mil mortos 60 mil mortos por ano que vai ser os últimos índices de mortes e violências dos governos da Dilma sejam coisas razoáveis mas a gente está entrando agora para uma realidade que vai ser difícil não ficar petrificado olhando para ela então o Caio olha só a crise ao se aprofundar ela vai aprofundar esses modos brutais de gestão dela porque o que está por detrás dela é que isso nós temos que pensar urgentemente essa é uma tarefa de um pensamento de esquerda radical ou de um pensamento crítico anticapitalista como vocês quiserem prefiro um pensamento crítico anticapitalista o que nós temos que pensar é que dada o limite absoluto dessa sociedade nós temos que fazer uma crítica radical dos seus fundamentos nós temos que pensar uma outra forma de sociabilidade humana nós temos que pensar uma outra forma da vida humana se desenvolver socialmente as formas da modernidade que é uma forma de uma sociabilidade estrada na produção de mercadoria centrada no dinheiro centrada no fetichismo do capital essa é apenas uma forma histórica social e ela está colapsando nós temos que produzir através da crítica a possibilidade de nós nos livrarmos dessa forma e isso sim precisa ser não apenas uma reflexão coletiva mas também como uma forma de socialização dessa reflexão coletiva eu ando muito cético nos últimos tempos acho que está difícil isso mas enfim é um pouco isso muito bom Marildo queria para a gente encerrar colocar mais duas coisas e para cada uma delas também eu pensei em mais um autor que você não sei se estão também no seu horizonte mas provavelmente sim que são um deles é o Akiren Bembe não sei falar exatamente o nome dele que também está bastante na moda agora o trívio dele necropolítica mas vários outros também direito universal à respiração sair da grande noite que diz respeito ao problema da produção da morte como gestão política e para colocar mais um elemento aí eu falaria também da pandemia então mais uma pergunta para te fazer como é que você tem observado a questão da pandemia as diferentes gestões que o Brasil Estados Unidos Europa China cada lugar cada governo tem parado isso de uma forma diferente é um problema da vida um problema da população da vida da população um problema de governo e diz respeito também a esse conceito queria saber o que você pensa desse conceito de necropolítica e a questão da pandemia e o outro eixo aí para a gente encerrar mesmo a conversa sei que já tomei bastante seu tempo é você falou realismo né e aí tem um autor também que está bastante na moda acabou de sair uma tradução dele em português que é o Mark Fischer né realismo capitalista ele escreve né enfim essa questão que ele fala é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo né quer dizer o capitalismo seria uma coisa da qual não se pode sair mais né e daí isso dialoga com aquela aquela frase do Fukuyama né o fim da história queria também te ouvir sobre isso e como você pensa possibilidades então né de não exatamente a fórmula mas o que você teria também para propor de tentativas de construção de outras formas de vida de outras formas de superação disso ok é o Aquile me bem eu conheço assim de li algumas coisas dele né é mas não nunca me aprofundei muito nele mas tem muita simpatia né pelo conceito dele de necropolítica muita simpatia por essa esse posicionamento de um intelectual africano né no debate mundial isso é uma coisa e veja ele se torna uma figura relevante porque ele está pensando numa chave muito crítica à realidade da África né tudo isso para fazer aqui uma provocação com o Janotti que acho que se tornou relevante quando começou a falar do Wittgenstein e esquecer o que era a realidade brasileira que era uma realidade catastrófica né e hoje nada mais irrelevante do que o que o Janotti fez e veja o Aquele me bebe um troço muito relevante tem uma uma ideia dele que eu acho uma ideia brilhante que é ele diz né meio que ecoando aquela frase do Danton na convenção né ele diz hoje são os negros né mas amanhã todos serão negros né e é isso mesmo né essa essa fórmula né na qual o capital ele faz uma seleção étnica né porque o que que é o capital aqui o vou retarar o pensamento de uma autora que eu gosto muito chamada Roswitha Scholls né ela também faz parte da crítica do valor do grupo Crises na Alemanha e a Roswitha tem um texto que foi publicado pela pelo Zebrapp novos estudos né um texto muito interessante que é O Valor é o Homem né em que a Roswitha mostrando assim como no processo de constituição do trabalho né uma forma objetivada aí dessa constituição da sociedade ocidental né o trabalho ele é também a constituição do masculino né em que fica o masculino então com o domínio do espaço público com as qualidades desse domínio do espaço público né a inteligência a loquacidade essa coisa toda né e as mulheres ficam justamente a sombra né desse espaço público que é o espaço privado o cuidado né das crianças dos velhos né enfim elas ficam escondidas né a sombra mesmo né então o homem ele é né de certo modo constituído ele é parte constituinte da própria forma valor né e da própria forma trabalho né o trabalho é uma forma abstrata de uma prática produtora dessas abstrações que constituem o capitalismo né então veja o capitalismo ele é uma 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 criação de uma sociedade ocidental branca isso não chover no molhado tá longe de uma teoria da identidade isso não tem nada a ver com teoria da identidade tem apenas uma constatação né que estrutura o desdobramento dessa lógica nós podemos ver em todas as sociedades históricas capitalistas históricas né em que elas vão se fundar sim em diferenças étnicas e vão se fundar sim em cima de um machismo né é o famoso patriarcado moderno produtor de mercadorias né portanto o lugar do masculino e o lugar do branco dentro dessa sociedade é um lugar estruturalmente predominante né portanto é uma sociedade de homens brancos né e isso né e esses homens brancos inclusive hierarquizados né o inglês não é evidentemente um irlandês né o italiano do norte não é o italiano do sul né um paulista não é um nordestino né enfim é essa essa formulação né que nos mostra o que é hipocrisia né da igualdade na sociedade burguesa né porque a igualdade na sociedade burguesa ela é exatamente essa formulação por meio dessas dessas formas estruturantes né então veja há um espaço né em que a sociedade mundial é de fato a sociedade de domínio do masculino né e do masculino branco então o que o Aquile BBM fala é uma sacada de fôlego por quê né porque ele está dizendo o seguinte olha isso está no meio de um limite ele enxerga o limite dele na fórmula da necropolítica ele não tem evidentemente uma teoria da crise do capitalismo como eu apresentei agora há pouco né mas ele intui que nós estamos num momento limite da sociedade ou da se vocês preferirem civilização ocidental né pra mim a civilização ocidental eu tenho vários dos meus livros leituras né desse processo via Norbert Elias e o Elias por exemplo ele via o conceito de civilização como uma coisa neutra ele não não toma ele a priori como uma coisa positiva negativa ele é neutro nos custa o processo civilizatório só que aquilo que nós chamamos de processo civilizatório é nada mais da menos que a constituição do capital como uma forma né de construção de uma esfera apartada da vida social que é a economia que domina a vida social né então isso é um elemento marcante dessa sociedade mas o Aquile não tem essas leituras de uma crítica radical da economia política né como eu faço né mas ele intui que nós chegamos a um limite nesse limite a necropolítica se tornou a forma da gestão né e este limite é a civilização e é a civilização ajuda agora o Mibem e é o capitalismo né o que nós conhecemos como civilização ocidental é a formação do capitalismo né o colapso dessa civilização é o colapso do capitalismo então nós somos um colapso civilizatório barbárie pura né ele está explicando como é que essa barbárie está sendo gerida e ele está chamando até a inscrição de uma sociedade que ele observou perfeitamente como um negro africano né no seu sentido no seu senso crítico ele percebe né que os negros são os primeiros os ciganos os negros né mas ele lembra que numa sociedade em que a humanidade já não cabe mais a economia capitalista né os brancos também serão parte desse tétrico ritual sacrificial né então eu acho ele uma coisa bem interessante e acho a influência dele no Brasil muito relevante né e tem tem produzido reflexões de jovens intelectuais negros e e e negras né que eu acho bem instigante eu acho bem instigante né então eu acho isso bem legal é Caio essa discussão sobre realismo se pegou num ponto fraco porque é uma coisa que eu eu amo essa discussão tenho feito ela muito e pretendo um dia escrever sobre ela venho refletindo longamente né eu tenho um texto que foi publicado num livro em homenagem ao Ball é um livro que saiu só nos Estados Unidos e Nova York mas enfim é uma reflexão sobre o teatro dessa figura interessante que era Augusto Ball né e eu peguei ele pela chave do realismo né então é uma chave que me interessa muito as leituras de Adorno sempre me alimentaram essa reflexão porque o Adorno né vamos lá o Adorno ele vai na sua contraposição ao Guilherme Kax da literatura da Ucax que adorava ali o Goethe e o Thomas Mann Thomas Mann que o Adorno também gosta muito né mas por que que o realismo crítico do século XIX ele foi jogado na lata do lixo por um autor como Kafka segundo o Georg Lukacs né o Adorno não sei o nome um erro de perspectiva enorme do Lukacs né o na verdade a chave é adorneana né o o o Kafka é é a manutenção do realismo né o Kafka é a melhor encarnação do realismo crítico né neste quadro histórico que nós estamos vivendo é por quê né porque o Kafka ele é um autor imediatamente pós a catástrofe da primeira guerra mundial e que está nos antecipando né numa lógica que ele já tinha capturado o que viria a ser a catástrofe da segunda guerra mundial portanto o Kafka estava altamente antenado né com as adequações que o princípio de realidade vinha produzindo né produzido né nos desdobramentos desses movimentos né que eram movimentos sísmicos da sociedade burguesa né lembrem que na primeira guerra mundial até o fim da segunda guerra mundial nós temos uma longa crise uma crise o Arnold o Arnold Mayer né ele chama isso de a grande crise né do capitalismo do século 20 ela dura 30 anos né então a primeira e segunda guerra mundial são um único processo né de uma crise que é uma crise de crescimento de desenvolvimento do capitalismo né é uma crise de desenvolvimento do capitalismo em que ele precisa né passar a sua fase madura a nível planetário e para fazer isso ele precisa limpar o seu campo né fazer uma série de ajustes esses ajustes passam por essa imensa destrutividade né veja este grande essas grandes mudanças elas foram captadas muito mais brilhantemente por um Kafka e por um Samuel Becker né do que por um Brecht né ou mesmo por um Thomas Mann né eu amo Thomas Mann mas Thomas Mann teria que falar longamente dele porque ele vai fazendo ajustes muito fabulosos eu acho que Doctor Fausto do Thomas Mann é uma obra prima de um sujeito melancólico que reconhece né que o seu mundo o mundo em que ele viveu o seu modo de fazer literatura estavam acabados né e ele vai fazer isso num nível altíssimo do seu ponto de vista estético de uma beleza impressionante né a beleza faz parte de um conteúdo de realidade da obra de arte né então veja mesmo que o Thomas Mann seja o último do tempo que acaba né ele é grandioso ele tá evidentemente à altura de um Kafka e de um Samuel Beckett mas qual é o meu problema então Caio olha só se existe um princípio de realidade que ele é constituído no cruzamento de duas duas forças né primeiro a força de ordenamento político de uma sociedade as leis elas vão nos colocar limites né elas nos dão um campo da nossa ação diante de um real o real é o limite estabelecido por essas leis e por outro lado a nossa sobrevivência a nossa existência material né elas também serão limitadas por leis que são as leis da economia né economia e política né ela se cruza na constituição do princípio de realidade que nos forma né só que veja tanto as formas da política como as formas da economia em tensão né em desacordo em conflito né e em harmonia como nos últimos períodos a economia ela colonizou completamente a política submeteu completamente a política aos seus desígnios né esse processo vai mudando aquilo que me estabelece como o espaço né de ação na realidade né então veja a realidade vai se modificando e a minha forma estruturada né de conviver de viver essa realidade também vai se modificar né também vai se modificar então ao longo do século XX principalmente no pós-segunda guerra né o conceito de realismo vai se tornando cada vez mais etéreo cada vez mais etéreo cada vez mais vazio né por que ele vai se tornando cada vez mais vazio porque um eixo forte da constituição da realidade né aquilo que dava substância ao real da sociedade burguesa literalmente uma substância né uma fórmula de uma ontologia negativa a sociedade moderna é uma uma imensa ontologização negativa das formas que constituem fundamento no capital né o que dava substância realista a essa sociedade era o trabalho era a possibilidade do trabalho como medida do tempo socialmente necessário né só que na medida que a técnica vai suplantando o trabalho né ela vai suplantando também esse princípio de realidade né não por nada a literatura distópica ela vai tendo sucesso a partir dos anos 50 né vamos pensar por exemplo um sujeito como o Philip Dick né um sujeito muito curioso porque o o narrador das obras do Philip Dick né é um sujeito meio marginal né uma figura meio à margem daquela sociedade pós segunda guerra né que vai olhar um tempo em que a intuição dele ou a contraintuição né de que o triunfo daquela daquela hecatomba que foi a segunda guerra que foi o fim da grande crise do século XX esse triunfo bem poderia ser uma ruína né essa é a contraintuição do narrador do Philip Dick e essa contraintuição dele permite ele ir olhando para essa realidade e dizendo pô mas ela tem brechas distópicas impressionantes né então você pega assim o homem do castelo né do do Dick né é você pega o Blade Runner do Philip Dick você pega o duplo né pra mim são um livro só são três camadas de uma realidade só né o homem do castelo é uma tese fantástica né ele vai fazer uma inversão e se os alemães tivessem vencido a segunda guerra e eis que a vitória dos alemães da segunda guerra seria tão parecida aos americanos porque essa é a sacada brilhante né ele também nos dizia olha os nazistas também era uma força moderna modernizante né só que brutal porque a alemanha tinha que fazer essa sua modernização de forma mais brutal do que os americanos porque os americanos essa brutalidade já tinha sido exercida na guerra civil no século XIX lembrem do que foi a guerra civil americana a guerra civil americana foi a primeira guerra né com todas as forças produtivas que vão ser depois usadas na primeira guerra mundial né ela foi uma guerra de morticídio impressionante né e lembrem que depois do fim da guerra civil os negros serão tratados de uma forma escandalosamente horrorosa né a Ku Klux Klan ela nasce desse contexto histórico não teve qualquer tipo de emancipação dos negros na sociedade americana na sociedade americana voltando a tese da Roosevelt Schoes na sociedade de homens brancos né homens brancos absolutamente perseguidores né então mito da democracia americana bobagem se vocês começarem a ler a história americana a sério né as suspensões das liberdades democráticas durante a primeira guerra mundial e depois na segunda guerra mundial fazem parte né não foi apenas o macartismo que produziu essas caças bruxas caças bruxas é parte constitutiva da cultura norte-americana né então isso né isso tá posto e na 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 literatura do Felipe Dicke ele diz e se os alemães tivessem que diabos seriam tão parecidos seriam tão parecidos né tanto é que o livro dele acaba numa hipótese né que eram os os alemães iriam explodir a a o Japão com bombas nucleares bom lembrando né o nosso ouvinte que no fim da segunda guerra mundial foram duas bombas nucleares né essa horrorosa invenção né da técnica avançada do capitalismo que os americanos personificaram né então veja essa literatura distópica ela já é um sintoma de uma perda de uma substância constitutiva do real aquilo que era o impulso do real que era a transformação em escala cada vez mais ampliada da realidade por meio do trabalho né essa forma prometeica do mundo né ela estava ali já no seu sentido muito nítido né já esgotada um sujeito a margem né um outsider como o Philip D ele pode já sacar isso e ele pode então produzir nossas imagens de mundo distópico ele vai produzindo imagens de mundo distópico né em alguns aspectos até mais poderosas que aquelas o Orwell né ou o Anthony Burgess né com seu laranja mecânica também outra sacada brilhante porque o que que faz o Anthony Burgess né ele vai nos chamar atenção que os bandos nazistas eles podem funcionar de forma civil tá pode funcionar o Alex e a sua trupe né é um bando de SS né que está funcionando já na democracia sem o grande líder o Hitler porque isso não é mais necessário na sociedade inglesa dos anos 60 né mas é é possível né isso que ele está ali descrevendo é uma mistura de distopia e realismo e uma coisa curiosa nesse livro né no Laranja Mecânica que tem a ver também com o que eu falava do Philip Dick é que o trabalho vai se tornando uma coisa né a menos vão começar tem massas sobrando o trabalho perde vai perdendo ali aquele centro que ele tem como um centro constitutivo da sociedade capitalista né é uma intuição de que esse princípio de realidade é a sua estrutura social seus fundamentos vão para a lata do lixo né então olha só Caio numa época em que o capital né ele já não tem mais como produzir a sua valorização no processo de produção isso esgotou né volto lá aquela imagem do Mandel retorno ao Kurtz né o capital bateu no seu limite lógico interno a tecnologia não permite mais uma extração de mais valor suficiente de valorizar o capital já acumulado então nós temos uma época que o capital precisa então colapsar se desvalorizar o que que retarda esse colapso no sentido de um grande deadline no sentido de um fim apocalíptico né o que tem retardado isso nas últimas décadas é que o capital achou uma uma saída uma compensação uma fuga para frente né no capital fictício né ou seja ele está produzindo lucros que são falsos é apenas papel é apenas uma abstração né na especulação no mercado especulativo né ou seja você faz com que o capital fictício né o dinheiro se reproduza imediatamente em mais dinheiro sem se transformar num processo de produção né sem produzir meios de produção extrair né mais valor da força de trabalho tudo isso foi suspenso mas isso era real isso era a realidade que foi constitutiva né da nossa forma de ser enquanto indivíduos modernos né nós estamos tirando literalmente o chão dessa realidade né então veja o que é real na lógica especulativa do capitalismo a partir dos anos 90 nós não sabemos é uma especulação né o que é o real né quando a forma abstrata contábil de dinheiro que circula no mundo é mensurável em um quadrilhão de dólares e a riqueza material que o mundo produz a sociedade capitalista o capitalismo mundial produz o PIB do mundo né gira em torno a 80 trilhões de dólares veja a produção de bens e mercadorias anual do PIB do mundo infinitas vezes menor do que a forma contábil de dinheiro que circula no mundo portanto esse dinheiro é real mas as pessoas vivem a partir desse dinheiro elas constroem relações elas constroem compram coisas etc que volta e meia desaba lembrem de 2008 2008 da noite pro dia as bolsas desabam e o capitalismo queima em torno de 50 trilhões duas vezes o PIB americano em poucos meses foram queimados como se aquele dinheiro não existisse o que é o real nessa lógica aprofunda essa minha reflexão vai agora pra rede pra internet vai pra inteligência artificial vai pra uma lógica em que essa realidade virtual ela é a realidade que nós estamos vivendo eu e você estamos conversando você está em São Paulo eu estou aqui em Valença e nós estamos mantendo uma conversa sustentada por uma técnica e essa técnica ela é hoje o que mobiliza boa parte do nosso tempo cotidiano o que é esse real e mais essa técnica ela tem já uma autonomia sobre as nossas deliberações que nós chegamos ao ponto em que não somos nós quem regemos essa tecnologia mas essa tecnologia que nos rege os androides que todo mundo usa orgulhosamente é literalmente uma prótese do seu cérebro que lhes dá ordem quem usa um celular ele é diariamente de forma imperativa levado a produzir coisas que ele jamais produziria ele foi levado por meio de um clique dado um clique no seu celular ele foi levado a dar horas de clique no seu celular veja o que é real desse quadro e o que é real num mundo em que se medem as pessoas que hoje passam fome em milhões de pessoas nunca nunca na história da humanidade teve tanta gente ao mesmo tempo e em todos os cantos do mundo passando fome e o que é real eu já entro na última questão Caio no mundo em que nós estamos confinados numa pandemia e este confinamento é um estado de exceção esse confinamento ele não é uma coisa que poderia ser razoável olha só você me disse que há uma epidemia você me mostra que o mais razoável com uma atitude racional isso é possível isso é uma deliberação racional é você se proteger você se proteger aprender como é que o vírus se propaga e nós tentarmos então coletivamente evitar isso podemos nos organizar por comitês por região podemos nós mesmos tomar essas medidas veja faz muita diferença quando uma sociedade ela decide enfrentar uma catástrofe por meio de uma estrutura militar autoritária ou quando ela pretende enfrentar uma catástrofe a partir de um processo de auto-organização dos seus membros quando nós optamos pela estrutura militar nós estamos reestruturando o patriarcado a estrutura militar é a imposição de uma forma patriarcal autoritária que vai nos colocar um limite e este limite ele não é autoconsentido ele é uma lei e é uma lei de exceção então veja para poder então chegar aqui ao ponto em que eu quero chegar isso que está acontecendo agora ele não vai ser suspenso se nós acharmos uma vacina eu sou muito cético se nós vamos achar uma vacina eu sou muito cético se ela vai ser bem sucedida sem efeitos colaterais muito horrorosos lembre-se que vacinas produzem efeitos colaterais muito horrorosos eu sou muito cético se nós teremos tempo e condições de produzir 7 bilhões de vacinas como é que vai se distribuir essa produção de vacina e lembro que a origem do covid é um raciocínio que todo mundo deveria entender na natureza existe uma quantidade enorme de vírus e bactérias isso faz parte da natureza a natureza é viva a terra é viva na medida em que nós fomos desmatando nós fomos reduzindo o espaço de vida desses vírus e dessas bactérias e esses vírus e essas bactérias foram precisando de novos corpos para poder se hospedar e devorar mesmo eles precisam disso para sobreviver e isso numa sociedade em que transformou a produção de alimentos num processo industrial vejam nós não produzimos mais alimentos no sentido clássico da produção de alimentos a natureza aquele objeto externo bobagem o que é o agronegócio ele é um processo industrial são máquinas são sementes produzidas em laboratórios este processo de produção que já é acompanhado com alto nível de mobilização tecnológica de informações e de técnicas mesmo satélites robôs etc não só no plantio até a colheita tudo isso é feito por robôs vocês podem assistir isso na internet vocês vão encontrar linhas de ceifadeiras sendo controladas por GPS isso é um processo industrial de produção assim como a carne que ainda se come em quantidades assombrosas fico muito impressionado como ainda se come carne em quantidades assombrosas as pessoas devem saber como é que se faz como é que se produz essa carne é uma das coisas mais nojentas que existe de virar qualquer estômago mas enfim as pessoas ainda comem carne que é o hábito essa coisa toda o que é também uma estrutura alimentar mas para produzir essa carne que se come em quantidades tão grandes no ocidente é necessário uma quantidade um rebanho de gado um rebanho de suínos um rebanho de aves assustador assustador não pense que essa quantidade enorme de aves de suínos de gado ele não vai impactar a vida a nossa vida a vida do planeta a vida da natureza essas relações de um metabolismo como tudo isso está alterado e cai tudo isso está alterado num processo industrial as misturas e as composições desses vírus dessas bactérias com remédios com antibióticos com novos produtos que vai produzindo formas cada vez mais resistentes portanto o covid é apenas uma das primeiras formas desses vírus ultra resistentes que estão ali prontos a cada ano nós teremos novos e novos e novos e eu tenho pouca esperança no modo como o capitalismo ele foi capaz de eliminar nossas capacidades de reflexão nossas capacidades de pensamento eu sou muito cético que nós sejamos capazes de produzir uma esperança esqueço a última pergunta eu sou muito cético eu acho que também acho que não sei se a gente precisa esperar alguma coisa eu não sou um autor da esperança não me coloco isso como uma questão importante para pensar e eu acho que pensar sem esperar é melhor eu sou uma pessoa que sempre me coloquei em ato para pensar sem esperar nada a não ser exatamente isso o que é pensar é pensar e se colocar de uma forma muito desconfortável no mundo eu nunca me senti tão desconfortável como no mundo atual o velho Antônio Cândido já dizia há muito tempo quando perguntavam para ele alguma coisa dizia meu filho minha filha já não sou uma pessoa desse tempo eu às vezes me sinto assim eu acho que eu já não sou mais um cara desse tempo mas quando eu vejo os meus contemporâneos eu acho que sou mais desse tempo do que os meus contemporâneos por uma insistência de uma lucidez que nós temos que ter todos nós a lucidez é isso é manter acesa a luz que nos permite desmantermos humanos numa época que é tão difícil saber o que é ser humano na época do pós-humano trans-humano enfim muito bom professor Marilo eu fiquei pensando em milhões de coisas aqui bom eu lembrei por exemplo que o Kant lá na antropologia acrescentava as três perguntas que ele havia feito antes o que é possível esperar mas talvez o Spinoza já tivesse respondido antes dele que a esperança é um afeto triste eu prefiro pensar assim e sobre o Antônio Cândido também a frase dele eu acho ela muito as questões estão mudando muito rápido a gente não sabe a velocidade da mudança do mundo isso é uma questão também o aceleracionismo que se diz também e você falou do Agambe bastante ele foi muito criticado por dizer uma coisa que você disse também esse é o estado da pandemia nos coloca em estado de exceção ele fala é impressionante como a gente já aparecia preparado para tudo isso quer dizer ele diz a peste já estava aí e foi bombardeado nas redes talvez sejam os autores mais presentes nas redes sem estar nas redes ele não usa rede social não usa celular é impressionante isso então muitíssimo obrigado Maril se você quiser dizer alguma coisa só te agradecer obrigado prazer em te conhecer Caio e vamos nos manter em contato gostei desse teu projeto todo meu prazer e desculpa se eu estendi aí nas perguntas estava realmente muito interessante e o pessoal que assistiu a gente até aqui no vídeo também agradeço muito comentem o que vocês acharam aí pra gente saber a conversa depois também fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas tchau tchau Legenda Adriana Zanotto